Não vamos parar Conversas e risadas, muita informação Clotocast é a junção perfeita da diversão Com convidados especiais, é uma sensação Impossível resistir a essa tentação Clotocast é o podcast do momento Venha curtir o melhor entretenimento Nas ondas do ral, se junte a movimentação Clotocast, a nossa festa de criação No ritmo do house, vamos começar Um podcast pra sempre lembrar Clotocast é o nome, se prepare pra embarcar Nessa viagem, não vamos parar Conversas e risadas, muita informação Clotocast é a junção perfeita da diversão Com convidados especiais, é uma sensação Impossível resistir a essa tentação Clotocast é o podcast do momento Venha curtir o melhor entretenimento Nas ondas do ral, se junte a movimentação Clotocast, a nossa festa de criação No ritmo do house, vamos começar Um podcast pra sempre lembrar Clotocast é o nome, se prepare pra embarcar Nessa viagem, não vamos parar Conversas e risadas, muita informação Clotocast é a junção perfeita da diversão Com convidados especiais, é uma sensação Impossível resistir a essa tentação Clotocast é o podcast do momento Venha curtir o melhor entretenimento Nas ondas do ral, se junte a movimentação Clotocast, a nossa festa de criação No ritmo do house, vamos começar Um podcast pra sempre lembrar Clotocast é o nome, se prepare pra embarcar Nessa viagem, não vamos parar Conversas e risadas, muita informação Clotocast é a junção perfeita da diversão Com convidados especiais, é uma sensação Impossível resistir a essa tentação Clotocast é o podcast do momento Venha curtir o melhor entretenimento Nas ondas do ral, se junte a movimentação Clotocast, a nossa festa de criação No ritmo do house, vamos começar Um podcast pra sempre lembrar Clotocast é o nome, se prepare pra embarcar Nessa viagem, não vamos parar Conversas e risadas, muita informação Clotocast é a junção perfeita da diversão Com convidados especiais, é uma sensação Impossível resistir a essa tentação Clotocast é o podcast do momento Olá, cutucados e cutucada Tudo bem com vocês? Ótima noite! Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite Não sabemos, né? Tá aí a saudação Estamos vivos, estamos ao vivo Aqui em mais um Cutocast especial Em HD, pode colocar em HD lá E aí você aperta o seu Pega o seu mouse, aproveita ele E já clica no like Já clica no inscrever-se Que é muito importante Em vez de ficar mandando meme pra família Essas piadas bobas Tudo copiado, né? Você pega e dá um compartilhar E manda lá no grupinho da família Para de mandar aquelas coisas Aquelas piadas que ninguém mais aguenta Nem a piada do Bem TV Ninguém mais aguenta, tá? Então manda esse podcast Que esse aqui vai ser histórico O que mais? Que temos o nosso curso de inicialização De marketing digital O link tá aqui na descrição Você clica e obtém mais informações Curso da Andréia Que é a indicação nossa aqui Hoje o marketing digital Está dominando tudo, né? Arroba Cutocast Em todas as redes sociais TikTok, Kawaii, Instagram Aí tudo Segue que é muito importante, né? E arroba Rodrigo Bolonha O meu Instagram Estamos aqui Ixi, hoje tem papo Cara, tô até com medo Dois caras falando pra caramba Cidão Camero Cidão Cara, prazer, cara Porque além de você ser um puta profissional Eu te considero um baita amigo meu pessoal Verdade De longa data Mais de 20 anos a gente estava calculando, né? É, até 20 Passando de 22 É? Passando de 22 Eles conheciam mais ou menos em 2002, 2003 Estamos em 24 Verdade, cara Tem que passar rápido, hein, meu amigo? Passa muito rápido Legal que a gente vai Tem essas coisas no rádio, né? A gente faz uma amizade Começa a bater um papo Vai trocando de rádio, mantendo o contato E valorizando isso, né? Sim Não é todo mundo, né? Que a gente consegue É engraçado isso, né? Já refletiu sobre isso? Já Acho que as pessoas têm mais afinidade, né? É, você cria Você cria um vínculo Até eu acredito que é um pouco mais de interesse Tem muita gente que você Pô, e aí como é que você tá? O cara demora pra responder Hoje a internet tem a praticidade Aí você vê que você tem mais mala do que amigo, né, meu? Aí você já não manda a segunda mensagem, né? Aí eu já não mando Demorou pra responder 15 dias Não tem desculpa Um negócio que demora segundos pra responder, né? Exatamente Eu também acho que quando a pessoa não responde É porque não quer, né? Exatamente Eu acho que fala Pô, e aí você tá bem? Tô e você? Morreu o assunto, brother Já era Acho que não é teu amigo assim, né? Puta merda, cara Que loucura Mas tem os brothers mesmo Que a gente vai Tem valores agregados Não é só uma amizade, né? A gente fala muito Não sobre rádio Embora a gente conheceu no rádio O nosso trabalho é comunicação Mas a gente bate muito papo do cotidiano Fala, pô, meu Troquei de carro Comprei uma moto Ah, de groselhas do dia a dia, né? Exatamente, bobeira Mas falar, você tá bem Na realidade é só pra saber Você tá bem Acabou E aí a gente tava conversando Nos bastidores aqui na sala de espera Que o Cid Depois de tantos anos Quantos anos de rádio e comunicação, Cid? Ai, cara Uns 20, 30? Vai uns 26, 27 anos aí Eu sou ruim de data Eu lanço assim Há mais de 25, é? Ah, não Tranquilo 27 E aí você falou Pô, eu tô nervoso de ser um entrevistado Muito louco isso, né? É, muito louco, cara Foi de tantos anos, cara Você entrevista Você conversa Você prepara a pauta Hoje você vai contar Mas acontece Quando a gente chega num local novo A gente tem aquela coisa da intimida Depois a gente vai ficando à vontade Ah, não, não E aqui o ambiente é muito gostoso Quero até deixar isso em evidência Porque Tem que ser, né, Cid? Acho que faz parte, né? Tem, tem, tem Você vem com uma expectativa Embora assim A gente brinca no lance de estar nervoso ou não Não aquele extremo Cheguei tremendo Fala, meu, nem sei o que eu vou falar Pela situação nova Mas é uma coisa inusitada É diferente E assim, depois que você chega aqui Você fala, pô, que delícia Já tinha participado de um podcast antes? Não Assim, podcast de verdade? Não, 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 não Já gravei muito Mas participado assim com o câmera E ao vivo, né? É, então Não, não, não Aliás, estou curtindo Curtiu? O ambiente, tudo Gostou da nossa estrutura A estrutura está muito legal Você ficou até meio bonito aqui na câmera, cara Fiquei Ou então vou fazer mais, cara Aí depois ele tira o filtro Já era Estão falando que está aparecendo só o nariz Brincadeira Ah, é? Ah, então Não, a orelha também era para aparecer Mas está com o fone, então já Mas é um bom sinal Pelo menos você está falando sozinho Cido, você é um bom contador de histórias, cara Já te falaram isso? Ah, velho Já, já Principalmente minha mulher Ela falou assim Não vem com história Cara, devia ter chamado você e ela Para contar umas coisas de casamento Não, você está louco Ela começa a brigar aqui Para Brinca de casal Não, brincadeira Brincadeira Mari Não, tem um relacionamento muito tranquilo Até porque a gente decidiu, né? Ser feliz É uma decisão, né? É, é Eu sempre falo isso Falei muitas vezes no rádio E repito aqui Né? Para Eu falei Meu, eu amo falar de amor no rádio A vida inteira Quer dizer Não era esse o objetivo Quando eu comecei a trabalhar em rádio, né? Mas Foi aparecendo programas românticos Para Para fazer E você vai se especializando Só que, velho Você não pode oferecer uma coisa Que você não tem domínio Exato Você não pode falar de amor Se você falar Pô, eu saio daqui Brincou a minha esposa É Sou irritado no trânsito Sabe esse lance? Cara mau caráter É, exatamente Aí você vai falar Pô Quer dizer A galera fala o que não é Na internet hoje tem muito também O cara vende um peixe Que não existe, cara É Natural Não tô criticando Cada um faz o que acha melhor Vende, não Acontece muito Aí o cara fala Não, você vai falar de amor Você vai falar Então você A boca fala do que o coração tá cheio Então você tem que se preparar Você tem que entregar uma coisa Que crie um efeito positivo E eu tinha muito isso no rádio Sabe? Eu achei muito legal E viver bem no relacionamento Você chega bem pra trabalhar Aliás, em tudo, né? Porque às vezes o cara Leva uma vida cansada Destruída Ele vai pro ambiente de trabalho Ele tem que oferecer um produto Se você passa algumas lombadas da vida aí E você atrapalha Tem que ser profissional Tudo Exatamente Mas atrapalha um pouquinho Vamos ser sinceros Atrapalha O foco tem que ser muito grande Mas sempre é difícil É difícil Ainda mais o rádio A galera não vê Mas, meu Você sabe disso Tem dia que a gente chega mal Fala Meu Deus Como eu vou trabalhar hoje E na hora Liga, né? Você desliga a chave na porta do estúdio Entra outro cara Atrapalha Atrapalha A gente liga tudo assim Mas, é... Acho que o amor Pela comunicação, né? É, isso Tem isso também E é uma coisa que vem diferenciando Porque tem uma diferença significativa De quem faz por amor E quem trabalha por grana É Fala, eu preciso de dinheiro Vou fazer Então você vai lá, faz Você entrega o produto E acabou Agora tem a galera que faz por amor Não, fala Eu quero oferecer o meu melhor É evidente que Quando você oferece É aqui mesmo Exatamente Se você Fala, pô, mas tem que gravar mais um podcast, cara Eu tô Tem que entrevistar Não, se você não fizer com amor Você não tem um resultado positivo Mesmo que seja a longa data Sim Aliás, a longa data É como um adubo De uma determinada planta Que vai dar bons frutos E não é fácil divulgar aqui E fazer essa produção de um podcast não Meu meu amigo Não, não, não Divulgar, trabalhar Produzir, apresentar Falar com os convidados Organizar a agenda É Já estamos precisando de uma produtora aqui Ou um produtor Ah, meu Logo tem, logo tem Você vai ser uma referência de crescimento, cara Tem que crer Mas os convidados querem falar comigo Aí eu fiquei pensando Será mesmo que precisa de uma produtora? A produtora vai pegar Vai organizar a agenda E vai falar Olha, só que o convidado quer falar com você É que tem isso também Que dá uma esfriada É, pra entender, né É Você vai perguntar o que pra mim? Segredo É, você vai lá e Aí chega e fala Pô, eu não queria falar disso Justamente Eu gosto de fazer um briefing assim Leve com o convidado Mas Quando me perguntam O que você vai perguntar Eu não sei responder Porque é na hora Na realidade eu não sabia nem o que eu ia contar O Cidão Mas antes da gente falar mais sobre Como o rádio tá hoje O que era Como é As diferenciações Comunicação Dos seus trabalhos atuais Vamos fazer um rápido resumo aí O que você fazia antes de ser locutor? Pô, cara Eu era metalúrgico Trabalhava na área de Serraleria artística Essas coisas, né E curtia muito, meu Ralava E nessa época Aproveitando o ensejo Você vê que já Já vinha agregando rádio Por baixo Comecei Fui conhecer uma rádio AM Me apaixonei Falei, pô, cara Só que extremamente tímido, né Falei, meu Mas o que eu vou falar? Meu Não sei Mas meu Minha irmã falou assim, ó A Fátima A Fátima Conheço, beijo pra ela É, então Ela falou, meu Vai estudar, cara Vai fazer isso aí, meu Entrei nisso Comecei a estudar E ao mesmo tempo Uma família de locutores Não tem você e a Fátima, né É, então Meu pai é violeiro É artista É mais um artista Mas aí vai vendo Comecei a trabalhar na época Não sabia o que era Rádio comunitária direito Mas o que você vai falar Era uma rádio oficial Pequena É uma rádio oficial Sem documentação Sem documentação Daí uma vez o cara falava Tirando CNPJ Falei, pô, agora é oficial É Soldava antena Sabia soldar? É Subia, montava a torre Nossa Aí é o seguinte Chegou a fazer isso, né? Ixi, velho Como tu sabia soldar O único dos locutores Tu sabia soldar Arrumava a antena da rádio Meu, arrumava tudo Dava pau, chovia Aí fazia gambiarra Lá pro negócio fluir, sabe? Rádio com 50 watts Pequenininho Mas o transmissor Pra não dar BO, né? E aí, cara Começou com 25 Deu uma melhorada Os caras montou lá Jogou 50 watts na época Eu não lembro direito Mas era isso E aí Você sabe como é que é a situação? Tinha um só dono Aí os caras queriam comprar Um 3 em 1 na época Dois cassetes Pra poder tocar Vinheta em fita Olha o trabalho que era Cada fita era uma vinheta Cada fita era uma chamada E aí ele falou Pô, vamos agregar sócios Aí tipo Como se fosse vender ações Aí começou a ter um monte de sócio É mesmo? É, velho Aí a rádio fundão da Zona Leste Lá e tal Já tinha uns 8 donos Nossa Então tava dando dinheiro Não, e pior que não, né? É que não tinha dinheiro Aí você falou assim O sócio era pra colocar dinheiro Aí eu chegava assim Ó, meu É o seguinte Você me dá aí Vai, 100 reais E você já fica sócio da rádio aqui E a gente já compra um 3 em 1 Aí você me dá 100 reais A gente compra uma mesa Sabe se lança? Aí você tinha uns 8 sócios ali Uma vez esses sócios estavam lá embaixo E eu fazendo um programa do Roberto Carlos Na rádio de manhã e tal, né? Aí daqui a pouco eu olhei pelo vidro assim, malandro Todo mundo correndo, né? E cara, mano Todo mundo correndo assim O que aconteceu? Aí eu falei O que aconteceu? Aí eu tava com um LP do Roberto Carlos Descendo a escada assim Cheio de polícia Tinha aumentado a potência Eu não sabia Ainda é o B.O., né? Nossa Meu, não ficou nem assim, mano E aí a polícia foi lá falar com você? Não, aí a polícia falou O que você tá fazendo? Eu falei Eu apotei o disco Você vem buscar o disco do Roberto? Sai daqui Tá? Mano, eu saí no biodinho Aí os sócios todos na padóquia Falaram E aí, o que eles falaram? Mandaram eu embora Não Aí levou a rádio Ah, meu Aí me levou o equipamento Essa foi tua prima Como é que chamava essa rádio? Putz, cara Você lembra? Ai, cara Acho que era Uni Uni FM? Uni, Uni Alguma coisa assim, cara Nossa Mas foi muito engraçado Unicórnio FM Meu Mas assim, ela não tinha um nome específico Foi uma Você fez só uma rádio comunitária? Não, não Fiz várias Depois eu comecei a trabalhar Aí a galera Aí você tem um brother Mas como locutor Não como construtor Não, não, não Já não tinha muito tempo Fazer O cara construiu a rádio Eu, depois de formado naquela época Eu já não entrava em São Paulo Porque não conhecia gente suficiente, né? Aí fui estagiar e trabalhar no interior Que lugar? Foi a região metropolitana de Campinas Itu Aquela região Toda a região metropolitana No interior de São Paulo, né? Aliás, foram só três rádios, né? Tá Comer um ônibus, condução Não, não Eu dormia perto da rádio, sim Quando não dormia Final de semana Tava de foguista, né? Dormia na rádio Dormia na rádio Era três, quatro horários Você dormia lá Daí tomava o ônibus E tinha grana Tipo assim Usando um valor irrisório aqui Um real pão de queijo E quatro reais o almoço Ou quatro reais a janta Então eu colocava na balança Vou almoçar o pão de queijo Porque eu não tô com muita fome Aí eu janto No outro dia eu tava com muita fome Eu almoçava e comia um pão de queijo à noite Sabe? E assim Ia equilibrando, cara Não é fácil não, cara Aí comecei a dormir Já dormia muito em chão de rádio também Mas aí teve Aí eu troquei de rádio Fui pra outra Comecei a trabalhar na semana Já alugamos um kitnet, né? Eu e um brother que era Era de Minas Ainda no interior No interior O brother Meu Muito legal o kitnet Assim, no fundo de uma casa Assim, sabe? Um telhado deitado assim Colocamos as duas camas A mulher falou pra gente Assim, meu É Caiu umas gotinhas Ah, é? Aí a gente Mano, choveu Primeira chuva que deu Molhou a cama toda Aí tinha Dois blocos Com batabuinha Com latinhas Você lembra daquele Tinha o Um Um apresentado Que vinha com uma chavinha Tô ligado É o fiambre lá Sei lá, cara A gente comprava aquilo E deixava ali A hora que tava com fome Abria ali Bele Compramos Sabe aquele plástico preto? Muro conservante Sabe aquele plástico preto De Aquelas lonas de plástico Sei Compramos duas, cara Começava a chover Cobria a cama inteira Com aquilo Aí Pra poder Salvar a cama Você dormia com aquele barulho E a rádio no interior Ela tem algumas características Diferentes daqui da capital, né? Tem O ouvinte é mais próximo, né? E antes acho que era mais ainda Não, e o legal É que era o seguinte, né, velho Inclusive esse brother O ouvinte ficava apaixonado Pelos locutores Tinha tudo, né? Ele ficava apaixonado Até conhecendo Quando ele viu o cara Ele desistia, né? Não, não era Não, nessa época É que eu era cabeludo, né? Eu lembro você cabeludão É, é Bem magro Meio franqueaguiar Cachoeiros Então, vai vendo Aí ela tinha ouvido E falava Meu, você parece Você parece alguém da TV Eu pareço, pareço William Bonner Não, que isso Não, pior que a resposta Você sabia se o ouvinte ia te ligar Ah, é? Fala, falam que eu pareço Mesmo um cara da TV Porque não tinha site, internet Nada disso O Marquito Daí eu falava Ah, é? Ah, eu quero ouvir Raça Negra Acabou, brother Já não te ligava mais Ah, é O ser humano A rádio não tinha site Foto de ninguém Não, não tinha Não tinha Ouvia a voz Era o telefone e o rádio Só Era, velho Era Duas picapes do lado Um monte de cartucheira As bocas ali Não tinha tanta tecnologia E na realidade Tecnologia propícia Pra época, né? E tinha aqueles lances de velocidade Tinha os LPs, né? Os europeus eram mais velozes e tal 45, 90, né? 90, é A gente sofria com aquilo, né? Uma vez eu fui tocar aqui de abelha Tinha que descobrir o que era Mano, mandei Eu tava no mar Me dava a chavinha da Tecnique De 33 Eu quero você como eu quero Tá rolando aí um novo sonho do que de abelha Aí o cara começou Diz pra ficar O cara começou a cantar O cara tava cantando, mano Eu não falei que era um bom contador de histórias, cara? Aí eu falei Cara, é homem, cara Eu virei a chavinha Nossa Mano, que vergonha, brother Daí, enrolava, né? Ô Cidro, qual foi um perrengue que você lembra até hoje, assim Sozinho, de rádio Que você fala Cara, eu não acredito que eu ouvi isso do ouvinte Eu falei isso Tem um Que você deve ter um ou dois Que você tá sozinha Você tá no banho E vem na tua cabeça Um flashback Não tem, não? Cara, perrengue É que foi tanta coisa, velho Assim, de rir no ar, assim Do ouvinte chegar a falar besteira Ou de você errar muito feio Mano Não, vai vendo Eu tava numa rádio Tava cobrindo férias Numa rádio evangélica, né? E aí tinha um programa lá com o pastor Aí o ouvinte chegou Ô pastor Cidro e tal Falei Tudo bem? É tudo, pastor Olha Tô com um problema seríssimo Aqui no meu relacionamento Quem era o pastor? Eu não lembro Eu não era o pastor O pastor tava do meu lado Ah, você operava pra ele Não, os dois fazíamos, né? Ah, sim Então eu e você aqui Aí a menina falou Mais um ouvinte no ar aqui Com o nome da senhora Falou e tal Meu marido Meu marido Não dorme mais comigo Eu falei Poxa, tá difícil o seu relacionamento Porque era, né? O aconselhamento, né? Eu falei Mas o que O que tá fazendo Ele afastado a senhora? Ah, ele não quer mais tomar banho E tal Daí que eu falei Ah, é? Aí eu olhei pro pastor O pastor olhou sério pra mim Eu falei O pastor vai te dar um conselho E eu comecei a rir, tá ligado? Aí o pastor também começou a rir Aí eu falei Daí eu falei É, senhor? Assim Eu não conseguia Não conseguia falar E aí ele saiu do estúdio Ele falou Ai, mano Chorando de rir no aquário Assim E eu falei Olha, vou dar um conselho Pra senhora Pera só um pouquinho Mano Que fogueira, velho Nossa Aquelas meias antigonas, né? Que fazia Era uma escala Que as chavões Sabe? E aí, pô Você fica Cara, como é que você não pode rir do problema? Né? Pô Aí quando não pode, piora Já reparou? Meu Se alguém olha pra você Não pode rir, mano Ferrou Não Ferrou Não dá A gente que só fala palhaçada Ixi, cara Ih Quantas vezes Aí entrava Uma vez também entrou um Ouvinte na transação Ele tava no ar, né? É Aí esse dia também Puta, cara Foi muito engraçado É Ele falou assim Pô, entrou no ar Pra quem não sabe Cido Gameiro fazia programa romântico Na Transamérica Itz É Era Transamérica que não passava pra São Paulo Não, não passava Era uma rede dela, né? Era uma rede dela Interior, outra cidade, etc E aí, como é que foi esse ouvinte? No Romântico Nunca teve problema assim Teve assim Atendia ouvinte no Romântico? Não, não, não Mas assim Teve Tinha um quadro ali Que era muito legal Aliás, eu amo falar de amor no rádio, né? Embora Não pareça Tem esse lance de 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 tá sempre zoando Brincando com a galera Mas eu amo falar de amor Acho que Foram quantos anos? É Love Hit que chamava o programa? É, 20 anos 20 anos? Você ficou 20 anos lá? 20 anos, cara Nossa, é muito tempo, hein? É bastante tempo, né? Indo pra Lapa Você conhecia até os Tatu Bola da rua Tudo, tudo Matinho Os matinhos, as árvores Eu tava passando Pé de uma lua As árvores cresceram um centímetro É Teve árvores, teve sombra Que não existia quando eu entrei lá, né? Mas uma vez eu criava uma analogia nos quadros Que a gente tá Aham Era um programa de uma hora Era Não, eram duas horas Tá E Nesse momento Vou falar Aleatório Pô Vou dar um conselho agora Então eu pegava um tema E ia embora com aquele tema Aí eu queria Ali Eu vou fazer a grosso modo Talvez não com essas palavras Mas o Em seja eu mesmo É Eu falei, olha Imagina você em casa Você preparou a casa Limpou a casa Preparou um jantar Tomou um banho Se perfumou Né? Tá lá esperando a esposa Meu, feliz Aí ela Putz Tá saindo do serviço lá Resolveu parar no boteco Encheu a cara Aí você janta sozinho Põe os filhos na cama Espera A sua esposa chegar Da nove, dez, onze da noite Aí ela chega lá perto Da meia-noite bêbada Ah Ô marido Vou deitar aqui do seu lado Aqui, ó Chega Chega aqui Vai dar um beijinho Sabe Cheirando álcool Bravo Ainda se bobear Bate em você A sua esposa Como é que você Se sentiria? Então, meu Se coloca no lugar dela, velho Sabe? Não custa A gente tentar entender A situação da esposa Aí não deu cinco minutos O telefone tocou Oi Cidô, dá pra você Falar pra esse trouxa Que eu não te mandei carta Cara, o cara ficou bravo com ela Marido Você tá mandando carta Pra esse locutor Ele, sabe Vestia a camisa A carapuça servia Então tinha muito isso Não tinha nada de internet Na época Não, não tinha Não tinha Aliás, assim Foi O começo era por carta Aí tinha o classline A galera mandava carta Inclusive, cara Era muita carta Que vinha programa de Meu Bastante, velho Bastante E a maioria era o que? Se der reconciliação Declaração de amor No classline No classline Era pra quem tava Querendo encontrar o amor Ah, sim Eu lia os dados da pessoa E, meu Muita gente conheceu Se casou Até em 2020 Me ligou uma menina Em 2020, cara No último ano da Transamérica Hits Ela falou Cido Meu pai e minha mãe Se conheceram em 2001 Através do Love Hits Ela morando Em uma cidade Meu pai em outra Se encontraram Se casaram E ela era fruto Desse relacionamento Que começou ali Fruto do Love Hits Fruto do Love Hits Cara Que loucura Isso é gratificante, né Cido? Ah, sem dúvida nenhuma Sem dúvida Teve muita mudança De muita gente Sabe? Aliás, assim É até interessante A gente fala de Programas de amor Mas não era Eu Fui Para Lembra da antiga Manchete? Sim Então Eu trabalhava Numa outra rádio Lá em Guarulhos E tal, né Aí um amigo meu Falei Vou fazer um teste Na Manchete E no seu de fica Falei Como é que você marca Um negócio Não, mano Você roda mais que eu E eu ia falar Pô, o Cido Sabe onde fica tudo Aí você vai comigo, né meu? E a gente não tinha grana, velho Para os dois ir de ônibus Né? Aí esse cara Ele trabalhava no correio Ele trabalhava nos correios Aí ele falou Mano, eu vou pegar Era carteiro Era carteiro Aí ele falou Mano, por sorte Eu estou com a minha camisa De carteiro aqui Aí ele colocou Entrou pela frente O dinheiro que ele tinha de ônibus Deu para mim E ele entrava pela frente E sabia A gente foi lá para a Manchete Lá A Manchete era Na região de Pinheiros Ali, né Sei Aí, cara Ele foi fazer o teste Cara, mas eu fiquei com uma vergonha Uma crise de ris Era um estúdio grande Assim, né Ele lendo lá E eu rindo Porque aqui já não é difícil Ele lendo, lendo Errando tudo Estava nervoso, né E tinha um operador Viu eu rindo lá E eu falei Meu, você aí Depois que ele Grava o teste aí também Eu falei Não, cara Eu não vou Pô Fui com você, velho Aí Desculpa Pode ficar melhor Aí O Fiz o teste Nas coxas Assim, sabe Falei, meu Não vou queimar o filme do meu amigo Aí fiz mais ou menos ali Na hora que você falou assim Nunca mais a gente volta aqui, velho Aí na época era o Bip Lembra do Tinha um pager, né O pager, sim Mano, você vê a osso Mas o teste foi pelo pager? Não, não, não Eu recebi uma mensagem Ligar pra manchete Aí eu falei Putz, cara É o Marcelo me zoando Que é esse brother, né E que nem trabalha mais em rádio Isso é ator Aí ele E eu falei Meu, ele tá me zoando, né Meu Daí eu falei Meu, veio de novo com o telefone Daí eu liguei lá O coordenador Ele falou assim Meu, tudo bem Eu sei que você veio aqui Pra fazer um teste Mas fez bagunça Que não é possível Que aquilo é teste É mesmo Mas eu gostei da sua malandragem Do jeitão Que eu queria falar com você Aí eu falei Pô, sabe Do improviso Porque, meu Chegavam os textos Aí não tinha nada Eu fui inventando tudo Criando tudo Falei, mas vai de qualquer jeito E aí eu entrei Na madrugada Com 15 dias Entrou um cara Testando Falei, meu Eu preciso fazer o que você faz Falei, caramba O cara não gostou Mas vai me mandar embora Aí Ensinei pro cara Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Com as nossas ações Porque você chega aqui Pô, você vai tomar o meu lugar Não vou te ajudar Vou te atrapalhar o máximo Mas não Tá até o cara bem Não era culpa do cara E aí o cara falou Não, é o seguinte Eu tô com um projeto De um programa romântico E é você que vai fazer Falei, pô, pelo amor de Deus, cara Nessa manchete É Era um programa chamado Em Nome do Amor É Aí eu falei Igual do Silvio Santos É, exatamente O Silvio Santos fez depois Copiou Acabou a manchete Ele falou Vou aproveitar esse nome Aí Comecei a fazer lá O programa romântico Ele falou assim Velho, faz o que você faz Aí ele me deu uma referência no dia Que eu achei muito legal Que a galera Era muito romântica no ar, né Era, oh, alô A partir de agora O love Está no ar Vamos tocar aqui Bonnie Tyler To tell the eclipse of the heart Então Aí ele falou Velho, eu não quero isso Se você vê alguém Alguém chamou Amor Vamos no mercado Amor Tô com dor de cabeça Me traz uma dipirona Não rola, velho Seja você E aí Eu entrei nisso Já com essa cabeça Com essa filosofia De Conversar Exatamente Criar um Dialogar Com a comunicação De intimidade maior Com o ouvinte E foi desenvolvendo Aí, meu Acabei fazendo outros Até em outras rádios Também Mas teve vários horários E horários diferentes Como apresentação de jornal E assim por diante Cara, e o rádio É um negócio assim A pessoa tem que gostar muito Para trabalhar Porque se não gostar O que acontece Não vai topar Trabalhar como foguista Que o foguista Cobre férias Cobre tudo Cobre final de semana Vai fazer madrugada Para caramba Vai fazer os piores Vai fazer Natal Réveillon Dia das Mães Dia dos Pais Isso é só com muito amor E quando a gente Está fazendo duas Três rádios Ao mesmo tempo Esquece Tanto que tinha Algum evento Em casa De família Eu aparecia Aparecia uma horinha Ah, você vê Não, eu passei Você chegava No começo Churrasco Não comia o churrasco Porque não estava pronto E aí tudo Então tchau No final Era assim O sebo preto Exatamente Exatamente Bem corrido E teve uma fase também Que eu trabalhei E assim Foi longa data Com supermercado Você foi locutor De supermercado Ixi, pra caramba Eu trabalhei também De locutor de supermercado Nem meu Aí não, era o mal barato Que na época, né Eu trabalhei Para um grupo grande Em São Paulo E cara, começou eu e a Atenção senhora Você que gosta de danoninho Você gosta de danoninho Olha que a laranja é fresca O tomate é fresco O feijão é fresco A cenoura está dor A cenoura é fresca O nosso atendente aqui O Rodrigo é gente boa Vai te atender muito Eu imagino Que era dia de supermercado Quando eu falo assim Olha o açougueiro Está me ouvindo José, beleza Tem aí orelha de porco Tem jeito Vem ver que ele é engraçado Então, essas coisas Galera gosta É E aí A gente começou assim Porque até hoje Você pega locutor de supermercado Está lá lendo o panfleto Hoje tem promoção aqui De tal, tal, tal Refrigerante Tem cerveja e tal Tal, 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 tal E assim por diante Daí eu falava Para minha esposa Eu e ela Cada um numa loja Ela começou a fazer também E aí Meu Falei Vamos fazer diferente, cara Aí, pô Para você falar de um produto Fala, pô O seguinte Água está em promoção Você vai lembrar de mim Na sua casa Você vai lembrar de mim Vai chegar lá Vai te dar sede Você perdeu água Você estava na Transamérica E trabalhando como locutor Não, não Eu tinha dado intervalo Isso ali foi em 98, 99 E fazia outra rádio E daí eu estava em Mogi das Cruzes, cara Quando recebi uma ligação, né Do coordenador na época da Transamérica Ele falou assim Não, vem conhecer aqui o novo projeto Eu falei Ah, vou não Tá legal Meu Quase cento e poucas lojas do grupo Sabe Era muito locutor, cara Muito locutor São Paulo Grande São Paulo Você organizava a galera Ah, dava treinamento Porque era o seguinte Você tinha que ser diferente, velho Eu falava para você, velho Só ler O cliente sabe ler Você tem que explicar O porquê que ele precisa, cara Põe na cabeça dele Sabe Então fala Pô, faz uma oferta relâmpago E outro Você entra Fala, pô Tem um refrigerante aqui em promoção O cara, beleza O cara sai caçando Naqueles hipermercados assim Então fala Corredor tal Gôndola tal Tá aqui o refrigerante Porque o cara ganha tempo Teve vezes o cara ligava para mim Parava Eu falava Para de falar Que eu quero ficar no caixa, velho Falei, pô Eu não li o panfleto Você toda vez fala Já, né E aí a gente começou a fazer É interessante que começa A pegar amizade com os funcionários Já sabe o nome Brinca Aí já vai Ganhava bolo Cliente com bolo feito Ah, trouxe um bolinho para você Sabe esse lance? Que loucura Meu, é muito Você cria um grau de intimidade Sabe Você fica Uma referência no supermercado Às vezes a pessoa Comunicação é uma arte, né Não é só falar É, exatamente E nisso A gente foi treinando Uma galera mais Nessa vibe, né Mais Grosseiramente falando Mais agressiva Na venda E aí esse diferencial Foi abrindo portas, cara Dentro do grupo Aí tinha diretor Que falava Não, eu quero a equipe Que ele falava Até brincava Minha equipe Minha equipe Aí onde ele tinha Às vezes tinha um diretor Com 30 lojas Falava Eu quero minha equipe Trabalhando nas 30 lojas Aí ele falava Ligava Mas era bravo O cara, velho Ó, eu quero isso Quero aquilo Quero aquilo Ô, Sidão O pessoal tá aqui no chat Aqui mandando beijos E abraços pra você Pô, que legal Aqui, ó Saudade de você no rádio Tá vendo? Você pensou que ninguém Lembrava de você no rádio? Você tá enganado É verdade Todo mundo lembra, cara E ainda mais Aliás, quem quiser fazer Pergunta aí Pode entrar no chat Aqui ao vivo Fazer pergunta ao vivo Aqui ao vivo, meu amigo Quando eu vi a possibilidade Do gravado ao vivo Eu já corri pro ao vivo Ah, é, então É, a gente é rádio, cara Não tem que ter medo do ao vivo É verdade É verdade É verdade E aí, como é que foi? Você se largou O supermercado Cansou Não deu mais Foi exatamente isso Cara, foi saturando Cara, já não tinha mais vida Você vai chegando E aí, nisso Porque você tava coordenando Ali os locutores Aí eu fui Basicamente conhecer A Transamérica Hits ainda não existia, né Aí eu fui lá conhecer Pra quem não sabe Chegou a ter Três tipos de Transamérica, né Lá no prédio da rádio Da rádio Era Que era pop A 100,1 que é São Paulo Que também era a rede E o segmento hits Era um segmento popular, né Não popularesco Mas assim Popular, né Popular jovem, né Popular jovem É E ela mantinha Uma postura da marca O segmento popular Tocava de tudo Muito legal Foi sucesso na época, né E quando eu fui conhecer Nenhum estúdio tinha sido montado ainda E aí Você fazia um programa romântico Numa época Que não tinha internet Como é que você pode sintetizar Pra gente Esse antes E esse depois Cara Tem muita coisa Legal A vida mudou, né Mudou Mudou Tanto que A primeira vez Que foi colocado câmera No estúdio Cara Você ficou meio assim Meio Perdido Você fala Pô, cara Eu tenho que falar sorrido Brincadeira É fácil falar sorrido Aliás, você tem que fazer, né Mas o Isso Criou um grau De 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 É Medo Mesmo sutil Mas sim Que você fala Pô, peraí A margem de erro Que você fica trabalhando Porque rádio, cara Hoje Antigamente você Pô, virava disco Um disco parando Você ia caçar outro Você trabalhava muito, cara Muito Com cartucheira Colocar cartucheira no ponto Sempre tinha que estar Dos cinco passos na frente Hoje com software, cara Vem tudo É, aí O cara Teve cara que falou Meu, você não faz nada, né Você aperta o botão Você só aperta o botão Vai no mouse ali, né E a câmera Eu falei Meu, a galera vai falar o quê? É quase É quase a mesma situação A da internet no rádio Quando É Pintou a rede via satélite Sim Teve um amigo meu De uma das rádios Que Que eu trabalhei Que não era satélite Mas que Passaria a ser satélite Falei Cara, você imagina A quantidade de gente O poder Que a gente vai ter A quantidade de gente Que a gente vai atingir Simultaneamente Eu falei Velho Tem um lado bom Pro nosso ego Mas tem um lado ruim Nós vamos falar Pra muito mais pessoas Beleza Só que um monte de cara Que fala pra isso Muito mais Pessoas não vão trabalhar Por quê? É um locutor Trabalhando em 50 emissoras Simultaneamente Ao mesmo tempo É Eu falei A tecnologia Ela vem agregar um valor E desvalorizar Inclusive Parece que tem uma lei Tanto em rádio Em TV Que mesmo com Após surgimento Das redes de rádio E televisão Tem que ter um X por cento De programação local Local É Tem É obrigatório Mas aí fica Um ou dois locutores É que teve uma explosão De rádios via satélite Todas as redes queriam Teve E era em São Paulo A cabeça de rede Tinha que ser em São Paulo Era Então aí Isso Fechou muita porta Fechou muita porta Pra muito locutor Tem cara que Fala Pô Eu fui locutor dessa rádio Antes de virar rede E o cara mora ali Tá naquela região Ou região metropolitana De uma determinada cidade E ele não tem pra onde ir Ele vai vir pra São Paulo O cara tá saturado Aí ele vem pra São Paulo É evidente Tem algum lugar Que você acaba entrando Não tem essa Mas não é todo mundo Vai sair da rede E vou pra São Paulo E outras vezes também O cara tem um sotaque Mais arrastado Regional E fica difícil dele Entregar um produto diferente É Tem esses poréns Isso acaba Fechando porta E a internet Veio nessa vibe O que aconteceu Rádio Que se não adequou Porque é aquela situação Você se acomoda Meu Se você não se coçar Neguinho vai embora O que tá paralelo Você vai passar na sua frente Sim E quem conseguiu Que a gente tem Muitas emissoras de rádio Com essa filosofia De transformar a rádio Em um canal de TV É Seja no YouTube Seja no Instagram Seja onde for Botou imagem Colocou imagem Acabou E esse lance da imagem Você acha, Cidu Que quando colocam Colocaram Quando foi iniciado Isso Essa ideia De pôr câmeras De internet Nos estúdios Perdeu um pouco a magia Modificou-se, né? Não, perdeu Perdeu Você acha que perdeu? A magia perdeu A magia era o áudio Era Era o áudio Porque o cara imaginava E assim O ser humano É muito legal Já reparei isso Você fala assim Imagina um elefante rosa Você já tá O cara já Não Ninguém imagina Um ser humano feio Se eu falar pra você Não imagina um cavalo azul Você já pensou Num cavalo azul Você tem que imaginar O cavalo azul Pra deixar de imaginar É Então Aí fala Como é que você é? Meu Você passa os dados Ah, eu sou alto Tenho cabelos castanhos Só que você é um Meu jaguço Né? Zoado Tem locutor Você tá ligado Que tem Locutor Que a natureza Como é que você vai explicar, né? Então Eu mesmo na época Cabeludo Parecia um louva-a-deus Quando eu tava de frente Parecia que eu tava de lado Quando eu tava de lado Parecia que eu ia embora Mas aquele cara Que engole o azeitona Com o caroço Cria volume na barriga Exatamente Uma vez, brother Joguei Sabe, mano Futebol de quadra? Hã 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 Ô Cid Vamos falar agora de outras coisas da sua vida Mas aí Ninguém imagina Você falava assim Eu sou magro Eu sou zoado Aí a pessoa fala Ah, mentira Mentira Hoje o cara olha É difícil você passar as características de uma pessoa Mas ninguém consegue Não, tem muita gente que tem O cara fala pra você Ó, tem olhos azuis Como é que era mesmo? Você falava o telefone da pessoa no ar? Não Não, não, não Ah, no classline É, não dava telefone Como é que uma pessoa se conectava com a outra? É Eu não lembro mais Era assim, ó Eu lia os seus dados Ó, quem gostou dele Manda a carta pra cá Caixa postal Tá, 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 tá E a gente encaminha Cada carta Eu tinha a data E o horário que eu lia Aí ficava separada Ah, tá Ficava um quarto, cara Por exemplo Dia nove É do quatro Cartas As quatro cartas Aí colocava Ó, para o Rodrigo Aí chegava A gente colocava as cartas Pegava o seu endereço E ia um malote Pro correio E aí você Recebendo Você respondia Pra quem você quisesse Ah, entendi Era muito seguro Era muito seguro Claro que tinha casos Que a pessoa Claro que Assim A forma Respondia Conversava via endereço com endereço Então E aí a partir daí Você lê a carta Fala Pô, essa daqui Eu vou responder Daqui eu não vou responder Aí fica a seu critério Só que não te vinculava Porque a pessoa não tinha o seu endereço Até você responder Você falava Gostei dessa pessoa Trocava telefone E assim por diante Mas aí partiu Nesses programas românticos Você tem uma estimativa Assim Claro Não vou fazer essa pergunta De números Mas Surgiram-se muitos casais Muitos casais Cara Garantido Muitos Muitos mesmo Pra relacionamentos sérios Pra relacionamentos sérios Muitos Muitos Cara Eu vi assim É evidência É engraçado que as pessoas Porque às vezes eu lia Eu lia a carta As pessoas gostam muito Da bagunça Pessoal mais novo até Da zoeira Vamos pegar geral Não sei o que Mas vai afunilando E a gente sempre quer estar Com alguém mais especial Do que todos É Porque no fundo No fundo Por mais que a galera Queira curtir isso Aquilo Todo mundo quer Alguém pra abraçar Pra chamar de seu É Pra dividir Que tenha um grau De intimidade Pra contar história Pra poder reclamar Pra em determinado Momento da vida Falar Pô, eu tenho alguém Que é minha estrutura Meu alicerce Sabe Pra qualquer hora É claro que Tem muita gente Que Meu Tem tudo pra ser feliz Mas vai lá e estraga Mesmo porque um casal É pra qualquer hora Né cara A gente passa por altos A vida é uma roda gigante É muito difícil Cara Essa analogia é boa A vida é uma roda gigante Às vezes você tá embaixo Às vezes você tá em cima É Pior que você tá em cima Você sabe que você vai descer É Ou em cima você pode tomar Uma rajada de vento E fica com pereburia Nem fala em rajada de vento Aliás Falando em rajada de vento Falando em rajada de vento O que que vamos falar Do nada Liguei Aí Cidão Beleza Tranquilo O que você tá fazendo Eu tô indo pros Estados Unidos Colar uns pregos aqui na janela Que história é essa Cidão É foi bem isso mesmo Ele me ligou Falando Eu tô aqui cara Você tava lá Tava chegando o furacão Furacão Irma Nessa época a gente falou Você foi pular umas madeiras Na janela É assim Tem que preparar Tem a galera Ganhava bem Cidão Ganha dinheiro Com a chegada Depois que ele vai Baixa o preço Antes do furacão É um valor Cobra por dia? Não É assim Ou por janela Por exemplo Tem casa lá Trabalhei em condomínio ali Tá falando de rádio Agora de janela Do Estados Unidos Não, não Mas ó Cada casa Cada casa tem uma Uma quantidade Vamos pôr grosseiramente É Que nem casa Daquilo e lá Dezenove janelas Cada janela tem um número E fica na garagem Um Um É Um tampão É um jogo Parece uma telha de alumínio Aquelas onduladas Aí você tem Não Um madeirite assim? Não, não, não É de alumínio mesmo Ah, de alumínio É E aí parece um Aquele telhado de alumínio Sabe? Aí você monta na janela Só que velho Por quê? Porque se o furacão quebra O vidro Entrou Puf Arranca o tampão da casa Tá Então ela fica isolada Já tem casa que É Já é preparada pra furacão Tem uma tela especial no vidro Não entra ar de jeito nenhum Não precisa, né? Então Mas Aí eu falei Cara Pintou isso aí Faltou mão de obra Eu falei Meu, vamos fazer Falei pro meu cunhado na época Falei comigo Falei Vamos lá Vamos embora Pau Caras Em Miami Aquela região ali Cinquenta graus Dia quente Foi no verão? Foi Até porque O verão é o tempero, né? Porque é o calor que tempera o furacão Spring break É Aí, cara E olha o maior barato, velho Que você fala O furacão tá tipo Há três horas Há cinco horas Pregando tal Mano Fazendo Aí fala Depois que acaba ali Pra correr pra outro lugar E se abrigar, né? Então Mas cara Foi um espetáculo, velho Eu ainda falei Quantos meses você fez esse trabalho aí? Ah não, não Antes do furacão É dois, três dias trabalhando só, meu Aí o furacão chega É Furacão A gente tinha ficado uns meses lá Levantando dinheiro Não, depois eu trabalhei Eu fui gravar pra uma empresa Internacional De pneus, né? Aí eu fui Eu gravava até o meio-dia Aí eu passei mais tempo lá Eu gravava, assim Segunda a sexta ali Em inglês ou em português? Em português É, porque tem essa diferença Eu trabalho pra algumas agências Que tem uma em Nova York Uma no Canadá E outra na Inglaterra E às vezes você tá morando lá Aconteceu isso comigo também Você começa a pegar um sotaque E aí você suja o português Ah, tá Então, às vezes Uma região onde você Você exagera no R, né? Você fala Correr Sabe? Eu tô usando grosseiramente E às vezes ele não pega o cara Que mora lá Porque às vezes tá sujo Ah, tá Ele quer uma pessoa nativa Que fala assim E às vezes, assim Já aconteceu também De chegar material pra mim E falar Mas eu quero um sotaque nordestino Né? Mas a gente não pode fazer Pode imitar Aí você indica um brother Fala Mano, ó Esse cliente aqui Tá precisando com esse sotaque Isso Foi comprometido Agregando aí A internet novamente Com a inteligência artificial Que vem Tomando pode Então algumas Produtoras menores Que trabalham com empresas Menores Até já Coloca A voz artificial Você acha que A inteligência artificial Pode substituir Nós locutores Aí 100%? Não 100% com certeza Não, não 100% não Mas uma porcentagem significativa sim É Por quê? Principalmente se a peça publicitária Talvez não Não seja tão Tão importante Talvez A gente já vê isso Berrando Na rede social O cara não contrata um locutor Para vender um determinado produto Hoje ele pega A inteligência artificial Que é muito mais em conta Muito mais A locução virou uma coisa Mais gourmet agora É Aí é claro que Tem empresas aéreas Por exemplo Que eu gravo Que meu Nem sonha Falamos Não quero nem Nada próximo De inteligência artificial Pelo padrão da empresa Eu quero O locutor X Com sotaque Igual Não é A gente sabe Que nunca vai ficar igual Exatamente Não tem risco De ficar bem próximo disso Tem tanta gente linda Na internet Você vai ver Não é Só que não Filtro pra caramba Exatamente Exatamente Então vende uma imagem Aliás a vida na internet É muito filtrada Outro dia Eu estava vendo até Um vídeo de uma Um conselho De uma modelo Ela falou Gente Eu tenho silicone Eu tenho limpo escultura É cílio Alongamento de cílio Mega hair Então assim Tomem cuidado Com o que vocês acreditam E é bom conscientizar Porque Tem gente aí Que acaba até Tirando a vida Porque não consegue Parecer com a blogueira X Que não tem a vida De Y E as vezes Tem que tomar cuidado Porque é um negócio É uma vida Que é ilusória Nem é a vida do cara Não, não é Da mulher Do cara Eu mandava foto O cara O cara está só Antes da internet Tinha que ser Foda Tinha que ser De verdade Tinha Tinha Até o rádio Você lembra Dessa época Você bater na porta E entrar Tinha uma galera Que tinha uma moral No meio Conhecia um Conhecia outro Tem pessoas Que já tinha Tinha um network Paralelo Mas cara A gente que é Peão de obra Brother Bater na porta Teve até casos Eu mesmo Fiz rádio oficina Peguei da RT E fui indo De porta em porta Então E quando eu vim Mas o network Sempre foi importante Sem dúvida Mas eu não tinha Eu não tinha não Aí vê só Estava no interior Agora estou bom Para São Paulo Estava fazendo notícia Trabalhando com notícia No rádio Mas eu não queria notícia Eu queria ser Popular Meu objetivo é esse Agora eu vou para São Paulo Aí cheguei na rádio Aqui com aquelas fitinhas Cassete Fita cassete Eu achei uma em casa Esses dias guardada É Achei uma Basf Basf Lembra Então Levei a fitinha na rádio Entreguei para o cara O cara ouviu O coordenador da rádio O chefe Eu olhei o cara Falei Meu cara Legal Vamos fazer um registro Aí mano O operador Estava num dia ruim Quem que ele encontrou Eu Estava mesmo Estava no dia ruim Eu acho Pelo menos Aí o cara fala Grava agora mano Agora Caramba Aí eu já olhei para o cara Com medo Aí eu falei Aí o cara Grava aí Grava aí Mandou um texto para mim Aí eu errei Começa de novo Aí você gravou Kidabelha.mp3 Já viu esse áudio? Já vi Kidabelha.mp3 Até vou contar uma coisa Uma coisa semelhante Que aconteceu comigo Kidabelha Nada sei Nada sei MP3 MP3 Cabele do céu Aí gravei uma Gravei duas Aí o cara Pô meu Você não é locutor? Aí você já está assim né Com mal de parque Meu Deus do céu Tremendo o cara Aí ele falou Eu sou da região São José do Rio Preto Uma cidadezinha Chamada Nova Granada Eu não entendi Qual é que era Nova Granada Aí eu vou te dar o conselho Eu falei Pô Pra ler melhor Volta pra Nova Granada Ele falou isso O operador te aloprando Aí ele falou assim Vou até apagar aqui Que isso não vai rolar Volta pra Nova Granada Sai de lá mal Eu falei Putz cara Que coisa mano Aí eu já estava Com uma outra fitinha Tinha falado com outro cara Do outro lado da cidade Tomei o ônibus E pau Cheguei lá duas horas da tarde Entreguei a fitinha No mesmo dia Consegui emprego Caramba Um cara falou pra voltar Mas nessa época Tinha menos locutores também Era menos concorrência Tinha Tinha menos Cido Eu cheguei a subir No elevador vai De uma jovem pan Com três, quatro caras Pra entregar a piloto No mesmo horário É Quer dizer A concorrência Começou a subir muito É Foi Mas assim Era o youtuber da época Era o ser youtuber Mas cara É porque na época Ô Toma a aguinha Toma aí Toma aí É Era mais comunicador É Não era pra anunciar Pô eu falo bem Eu tenho uma voz bonita Não era isso É que o rádio foi passando Por modificações É Então Quando fala comunicador Eu lembro um áudio do Julinho Mazen Na Jovem Pan Estava subindo aqui A consolação Quando eu me deparei com um jornalzinho Ele lá e dizia Era um negócio assim Tinha Era Era Não até Eu acredito que o rádio começou a mudar ali 2002 2010 Isso Ficou mais automatizado Exatamente Começou a enxugar muita coisa Por quê? Porque tinha também O lado estrela Tipo O locutor era a estrela do horário Exato Então você saía Isso Nos Estados Unidos ainda é bem assim Tem Tem muito Ainda é bem assim E até hoje Conhecido pelo nome Com a internet O cara O cara faz um show No ar ali É É um showman No rádio Agora filmando né E Meu mas a locução E a locução americana Você sente isso também É Eu ouvi muito lá Foi enxugando Meu Não E aquela dinâmica antiga Você aprendeu mesmo Speak English very well Like American guy ou não? Ah velho Mais ou menos Só Chegava Uma vez Teve um caso aqui No Speak English Aí você respondia Credit card Você tem credit card Você fala com qualquer um Mano Encontrei um cara Ó Loirão Olho azul Mexendo na piscina Aí perguntei em inglês Quanto tempo a piscina ia ficar pronta Aí o cara olhou pra mim Quando o cara vira a cara assim ó Falei Falei besteira Meio cachorrinho Tipo Sei lá o que você tá falando Chihuahua né Aí eu peguei Mandei no inglês de novo E falei ó Eu gosto de nadar Quanto tempo você A piscina vai ficar Boa pra isso Tudo em inglês E o cara assim ó Falei pô Você é americano mano Daí eu falei Excuse me Please forgive me I am from Brazil Ah você é do Brasil? Puta Mano Uma cara de americano Cara teve uma vez Que eu fui no Walmart Eu precisava comprar um notebook Lá no Walmart Né Em Orlando E eu queria um notebook Com uma entrada Firewire Que precisava de uma placa E umas coisas específicas E eu perguntei Uma pancada de coisa em inglês Pro cara Aí o meu amigo falou assim Pô então vambora A gente tá meio atrasado E vocês são brasileiros Que meia hora Você fica gastando inglês Tostando inglês Pior que você fica Eu começo a desejar Você fala meu Meu inglês tá ruim Eu falo assim ó Eu Eu Quero O É Água Água Né I N N N Cup Cup Glass No glass Water Não e aquela região de Miami O que tem de brasileiro Eu tenho cara de latino Então não dá pra passar por americano Assim O cara bate o olho e fala É México É Brasil Mas assim Tem muito disso cara E Aí você ouve a rádio lá Meu Essa dinâmica Meu Rapidinho falando Fazendo Cabeça Aliás O berço do rádio é mais lá do que aqui Então As vinhetas O jeitão do rádio Equipamento Foi tudo começou lá nos Estados Unidos É exato Não e tem equipamento Cara Equipamento a preço significativo lá Sim Sim Então você traz Pra cá E você tem resultado Porque Pra 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 gravar Pra fora Eles exigem Um nível de qualidade Um nível de ruído É Né Então você tem que Compressão Exatamente E tudo que eu mando Não pode ter efeito Então você tem que ter um equipamento bom Pra Mandar limpo pro cara Que eles vão regular As mesmas Vão por efeito Que nem compressor de microfone Ele serve pra regular E melhorar ainda mais A qualidade Mas eu não posso mandar Com compreensão Do jeito que ele sai Que nem agora Que tá saindo Já era Aí o cara decide E tem Alguns softwares Que você grava Do seu estúdio Linkado no estúdio do cara Então já vai Simultaneamente Pro material dele O material vai pra ele E quantas rádios Você trabalhou na sua vida Cido Umas 5 6 Então Ou foram mais Piratinha Não Sem piratinha Umas 15 Caramba Mas Um TV Com mais tempo Foi a Transamérica É que eu trabalhava Na Transamérica A noite E trabalhei Em outras rádios Simultaneamente Em outras É porque é São Paulo Ah tá Teve época Que eu ia pra Paulista De manhã Gravava até as 11 Entrava uma da tarde Mogi das Cruzes Caramba É Que era 90km Dali Até a rádio Que rádio Mogi? Ah Feliz Feliz Ah é lá Não era Era o estúdio Era lá Aquela 96 Alguma coisa Era gospel Que era na Acho que era Até na frequência Da Metropolitana De Mogi Ah tá Era gospel Era gospel Aí eu saia de lá 5 Entrava as 8 Na Transamérica Ia direto Meu Motoca 210km Todo dia Pesado De moto E se chovesse Ah Já peguei vários Até Depois do furacão Com que a chuva É tranquila Pegar Dutra e tudo Dutra e tudo Ayrton Senna Eu vinha pela Ayrton Senna Cara Só parei de ir de moto Um tempo Comecei de trem Porque tava muito cansado Mano Uma hora que quase Cuchilei na motoca Ali na Ayrton Daí eu lá Sabe Eu falei Pô Tinha uma moto grande E Meu E fritado né velho Era muito corrido Aí comecei A deixar a moto É pesado Como é que organiza O final de semana Exatamente Não Não tinha Não tinha Você tava de folga Numa trabalhando na outra Entre as rádios Tinha que ficar ali A gravação era de segunda A sexta Sábado em uma rádio Domingo em outra E assim era velho Que loucura hein Meu Ô Círio Você pegou Toda a evolução aí da Sei lá Do rádio Dos estúdios né Em relação a mesa Fone, microfone Cartucheira CD, informática Você viu tudo isso aí né Tudo Tudo O cartucheira Chegou a trabalhar com a cartucheira Ah cheguei MD Uma vez MD em CD Eu trabalhei na jornada Fazendo tradução Tem uns brothers aí Que até tem essa gravação Claro Pra me zoar né Fazendo tradução Cartucheira para assim Michael Jackson Aí você falou Para assim Aí você olha Morreu Morreu Acabou Na cartucheira Não tinha essa De voltar pro ponto Daí ela começou lá Tum, tum, tum Gente Já acabou a tradução ali Rodou um minuto Parou Falei meu Tivemos uma pequena Pânia Não sei nem o que falar Aí você para Com o papel na mão É que foi o espírito Do Michael Jackson Que apareceu lá Nem fala em espírito Trabalhei em rádio Aonde que você falou Que tinham as assombrações Cara Teve Uma na região Parei que ele é bom De contar história Vai vendo Contador de história Trabalhava Um dos casos Um dos casos Eu estava Em São Paulo Eu estava Com um ano Um ano Trabalhando em São Paulo Aí fui trabalhar Num prédio ali Na região da Consulação Caraca Paulista ali Último andar O andar inteiro Era só a rádio Então quem entra Meia noite Sozinho No andar inteiro Aí uma vez O segurança ligou Ah Cidô Tudo bem Quem é essa moça Loura da janela aí Aí eu olhei pra trás Que era assim né Eu estava De frente com a mesa E atrás era Uma janela Que dava pra Paulista Eu deixei a janela aberta Aí o senhor falou Ah estão reclamando Que ela está gritando Aí eu falei Não deve ser No andar de baixo Aí ele Peraí Aí fui lá Tô vendo ela aí Na janela Eu falei Pô meu Colinha Eu falei Não senhor Até ele falou Se doce Falei O senhor deixou subir Alguma moça Não Mas pode ser Uma moradora Que foi aí Falei Não senhor Não é Aí beleza Estou trabalhando lá Era umas três horas da manhã Esse em que rádio Você lembra? Era a 104 A 104 FM E ele subiu Nossa que é a Tupi hoje? É Exatamente Que era o seguinte Foi É antes do projeto Dessa Tupi FM? Vixe Muito antes Era na 104 Ela virou mais 104 FM Teve Teve uma Inclusive numa dela Eu vou falar Mas conta Volta pra loira Então da loira Aí eu vou lembrar De uma coisa Nessa daí Calma É muito história Calma É muito história É verdade Eu não lembro de uma Você vai começar Vai ver Vai ver Bati até no microfone Olha Meu Tava lá Aí esse Esse senhorzinho Falou Vou subir aí Vou pegar ele no pulo Que desligou o telefone Ah tá bom Então Ela não tá aí Não Então tá bom Desligou o telefone Aí daqui a pouco Bem Aí eu vejo Aquelas As portas De estúdio Aquelas Sabe Você lembra né Grossona Porta de açougue Não é de açougue É de A gente foi ver Essa papoa Aquele estúdio Muito cara Não Mas também Nem sobe no prédio É muito pesado É um trambolho 500 quilos Uma porta Grossa Assim sabe Parecia Aquelas trancas De geladeira Desalinhava fácil É Geladeira de Frigorífico É Não é Aí brother Tô lá Três horas da manhã Trabalhando Daqui a pouco Vejo o veinho Passando assim No aquário Aquário pra quem não sabe Aquela janelona Aqueles vidros gigantes É tipo É isso aí Aqueles vidros Que você vê o loutor Trabalhando Que lhe chama aquário Aí viu Vem passando Aliás não daria pra fazer Um estúdio Sem a cara do rádio É então Eu botei isso Da sala lá Vem pra cá É muito legal É meio mussarela Meio calabresa Meio rádio Meio tv aqui Você não foge disso Não foge Não tem como Tá no sangue Ele passou Quando chegou lá Na porta Assim Aquela porta pesada Abriu sozinha Tá ali Abriu Pra mim Tranquilo né meu Eu vi umas coisas assim Só que eu não contava Pra ninguém Porque eu falava Meu vou contar Vão falar Que eu sou louco Velho E vão mandar embora Fala Mas maluquinha Eu tava usando Algum negócio Estranho É Uma alucinógena É Daí eu vi Ficava na minha E aí Abriu a porta Vem Tava Da cor desse d Branco Branco E aí Olhei um arregalado Aí começou a me dar medo dele Falei Mano Será que ele tá com algum espírito Né meu Aí ele falou assim Você que abriu as outras portas Falei Meu O senhor viu O senhor passando Aqui Não tô entendendo O que o senhor tá dizendo Meu Todas as portas Foram abrindo sozinha Tinha umas quatro Cinco portas Assim Elas foram abrindo Pra ele passar Mano O lugar era assombradão Tive que levar o velho No elevador Aí coloquei Lembra a Legião Urbana Faroeste Caboclo Sim Coloquei aquilo lá Pra levar o velho Na portaria É porque a música tinha nove minutos É Então consegui descer com ele Ele falou assim Eu não vou embora sozinho Eu não vou embora sozinho Meu Falei Ele vai morrer aqui Mano Eu vou arrumar outro BO Né Aí fui com ele embora Deixei ele lá Aí os caras começaram a me zoar Né É porque você vê fantasma Mas ele viu uma loira De baixo pra cima Ele viu Eu tava no último andar Ele falou que viu Ele via Eu olhava pra trás Na janela Mas a janela era longe do estúdio Na minha janela É que era assim O estúdio tava montado Porque é o seguinte Se eu não me engano Eu não tenho certeza Tá Do que eu vou falar agora Porque foi um comentário paralelo Que eu ouvi Que antes da 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 Rádio Manchete Sei lá Na Bruxelas Na época Que é pra lá Da onde era a torre do SBT E tudo Parece que foi ali Não tenho certeza Mas era um estúdio gigante Uma estrutura muito legal E aí cara Ele via E ele via na janela Ela gritando Ah Sabe só que eu não ouvia nada Aí ele foi lá As portas começaram A abrir pra ele E meu Chegou muito assustado Aí tive que levar ele embora Aí outros caras Começaram a me zoar Uma vez um brother Tava lá dentro Falei assim Ah então Vou ficar aqui com você Vou ter esse contato Sobrenatural Beleza Beleza Vida que segue Vou aproveitar aqui Que eu vou pegar o metrô Só as quatro e meia da manhã Aí Uma cadeira vem rodando assim Mano E quem disse que o maluco ficou lá também Era assim Aí a galera zoava Aparecia Aí mano Eu falei Meu Vou ficar na minha Aí foi aí que passou um tempo Falei Quer saber Vou sair dessa rádio aqui Aí eu saí Fui pra outra Beleza Uma temporada Agora Agora já Alguns locutores Que trabalharam lá Em vidas passadas Vai saber Uma vez também Na Transamérica No começo Do projeto Ali 2001 2002 Nossa Essa época Eu tava entrando no rádio Pegando o DRT Olha só hein velho Então O mouse começou a mexer na tela Eu Pô Mexi o mouse Parei Aí abri um negócio Fechei Falei Caramba bicho Tá com vírus isso aqui Né meu Aí olhava pro mouse Nada Aí abriu Um Word Né Aí Eu falei Pô Abriu o Word Aí falou Cido Eu fui lá e fechei Falei Caraca mano Não é vírus não mano Sabe meu nome É fantasma Daí eu abri o Cido Falei De onde você fala Daí falou a região Por exemplo Zona Sul Já falou Pô tem algum cemitério ali Já pensei Aí eu falei Vou trocar ideia Com fantasma não Vou desligar Aí abriu de novo Cido Preciso Pra falar com você Mano Eu tô arrepiado Tá ligado Falei mano Mano se eu sair daqui Vai atrás de mim Né mano Vou saber qual é que é Vai que é o pedido Na Transamérica Na Transamérica Aí eu falei Ó No que eu posso te ajudar Mas eu te digo Já adianto que Eu posso fazer qualquer coisa Vai que pede Um negócio impossível Né velho Falei assim ó Eu preciso que você Não feche a tela Eu não sabia Era o técnico Que tava fazendo A distância Remoto Pra manutenção Mano e eu lá Todo arrepiado Mano eu sabia Eu não sabia Esse era o Team View Né Era novidade pra mim Velho Aí pô Eu todo arrepiado Falei Putz cara O técnico O Team View É verdade E o pior que ele falou A região já falou O cara deve estar Num cemitério Sabe Pedindo favores E tal Aí depois Você vai mano Enquanto você não conhece A tecnologia Eu falei Pô cara Fiquei com o amedão Nesse dia Nossa é muita história Né O Ciro Quando você lembra De mais histórias Vamos falar aqui Da nossa bruxarina Nossa patrocinadora Que mandou brindezinhos Aqui Pros nossos convidados Todo mundo que vem Ganhou Ganhará Você também ganhará Pô que legal É um Um sal de banho Para limpeza energética Ah é Ela faz várias coisas A bruxarina Tem o instagram lá Ela faz velas aromáticas E são assim Perfumes diferenciados É bem legal E tem várias coisas legais lá Velas grandes Pequenas É bem legal E ela deixou Um brindezinho Pra cada um aqui Ganhou o teu Pô que legal Cara Que legal E lembrando que A galera do chat Aqui quiser fazer Pergunta pro Cido Pode entrar aqui Ao vivo Certo Estamos ao vivo No youtube Temos lá Os cortes Nas outras redes Mas estamos Aqui no youtube Também O pessoal Tá mandando um beijo Um abraço Pra você É louco Cara Muita gente Galera Manda um beijo Manda um abraço O óculos é pra longe Ou pra perto Não Esse aqui é pra longe Aqui eu tô vendo Aqui parece você Eu falei Pô Só você Tá bonitão Mas tá pequenininha A letra demais Não dá pra ver a letra Na minha idade Tem limite Você tá com 32 ainda 32 de rádio William Pedroso Um abraço Pro William Pedroso De Barretos Olha aí Quais eram os lugares Que a Transamérica Transmitia na época Cara ó Belo Horizonte Barretos Barretão Barretão é São João Eu cheguei a ver Na Jovem Pan Falando de carta Uma promoção De Backstreet Boys Com carta Do início ao fim Da parede Assim Ó tinha A carta Escreveu uma carta Não E vinha assim Completo Hoje o e-mail A gente usa bem pouco O e-mail Só pra um documento Maior Manda pelo Whatsapp Não É a velocidade E outra O e-mail Acho que pra coisa Mais séria A galera tinha paciência De escrever Perfumava as cartas Eu tinha um problema Com purpurina As vezes abria a carta Sabe aquele negócio Que explode Em festinha Sabe a purpurina Cara Purpurina pra tudo quanto é lugar Sabe Enfeitando a carta Quando não Perfumava a carta Aí as vezes Dava crise alérgica Eu tava olhando aqui Tipo assim O Fernando Aí a trilha É glitter Você quis dizer glitter Não purpurina É Purpurina É coisa de velho Purpurina Puta merda Eu nem sei se existe mais É glitter É glitter Mas eu acho que era purpurina Será? Caia pó Mas eu achava muito louco Esse programa recebeu quantas cartas por mês Por semana Cara Ó Meu Parecia promoção Velho Na American Sat Também É Na American Sat Você trabalhou na American Sat Um pouco antes de mim Foi Logo o Sérgio Boca Saiu Ah Foi bem antes Uns bons anos É O Sérgio Boca Eu tava É assim ó Eu saí da Manchete E fui pra América Ah tá E aí American Sat Era uma rádio Que era satélite E não transmitia pra São Paulo Apesar de estar em São Paulo É Ela era só Só pra fora Você fazia programa romântico? Então O Sérgio Boca saiu E entrei no lugar dele Ah tá Eu era foguista Eu trabalhava em uma rádio Fazia final de semana lá Aí pintou Era o Bate Coração Era o nome do programa E aí comecei a fazer Cara Muito legal O William Pedroso Falou que tá afim De uma namorada Em Barretos Vamos ler a cardinha Do William Pedroso Passar os dados aí E aí Fala assim O que ele procura Tinha carta também Que a pessoa pedia Tanta coisa Ah eu quero isso Eu quero um homem alto Forte Rico Bem sucedido De família Respeitador Cobrava tanta coisa Que não chegava Aí chegava a carta Como já aconteceu assim A pessoa Ela faz as exigências É falar Eu não sou nada disso Mas me dá uma chance Que de repente Você pode descobrir Uma coisa até melhor Sabe Tem cara que Que era mais agressivo Falando Eu vou pra cima Mesmo que ela não E dava certo Às vezes a pessoa Não sabe o que ela quer Porque na realidade A gente vai O ser humano A princípio Ele vai É estereotipado É bonito Forte É o que eu quero Mas hoje Eu cheguei à conclusão Fazendo programas de amor Que a beleza Esse agrado Que tem Que a gente brinca Vai com o tempo É assim Você casa com uma pessoa linda Maravilhosa Fisicamente Mas se ela não tiver um conteúdo Que agrega Determinados valores Na sua vida Meu A beleza é temporária E também uma química Uma compatibilidade Boa Uma parceria Acho que Ter uma parceria É o mais importante No relacionamento Você se dá melhor Você pode ver Você tem um melhor amigo Ninguém vive só de cama De beijo na boca Não Isso é Ainda mais com o tempo A gente vai dormir No começo é três horas Quatro horas Depois vai pra quinze minutos Depois Semana que vem Você tem compromisso Tem que fazer agendado Tipo Ah te amo Eu te amo Ó Dezembro tá chegando Se prepara Aquela camisola Dezembro Se não tiver perdido a validade Então E aí Essa A convivência Que vai valer A parceria Deixa eu te fazer uma pergunta Vamos por um Um marco Antes da internet E depois da internet Acho que mais especificamente De Instagram Né Você acha Cido Que o Instagram Criando uma super exposição Mais mulheres muito bonitas Muito siliconadas Né O pessoal modelão Os caras também Barriga tanquinho Muita exposição Hoje é muito filtro Muita foto profissional E tal Você acha que isso Acaba atrapalhando Relacionamentos sérios Por conta do excesso De assédio Consideravelmente Por que As pessoas são menos Fieis e menos pacientes Eu tava falando até Com uma Uma pessoa Na semana passada Né Disso Que O romantismo Ele tempera O relacionamento E a falta dele Afasta as pessoas Não que você tem que ser romântico Toda hora Todo dia Mas a forma que você trata O seu amor Antigamente Cara Você parava É muito assédio Você parava o corcelzão Parava o corcelzão No farol Colhava do lado Trocava de olhares Sabe esse lance Corcelzão Como fala Porque eu tinha O corcelzão É verdade Andei Andei o corcelzão Tinha o cheveteiro Também Você gosta O palão E se dá defeito Melhor ainda É que você tem que consertar Não foi Tudo cobaia Você tem que consertar Eu andava no porta-mala Com um rolinho de arame Um alicate Uma chá de fente Um monte de parafuso velho Porca extra Porque as vezes Perdi 3, 4 porcas Perdi a parafuso Não vai muito não Isso criou uma estrutura Até a gente volta A falar do relacionamento Porque a gente vai lembrando Em rádio Os caras a gente chamava Até de apelido de MacGyver Até hoje Aí a gente pegava Uma peça Conversava Outro dia chegou um brother Lá para trabalhar Acabou o freio na vinda Daí eu estava fazendo Um programa de amor Aí a galera esperou A diretoria sair Juntou um pessoal lá Falou O que a gente faz Eu ia lá e falava assim Tira isso Tira aquilo Compre isso Arrumamos o freio O cara lá entre No próprio pátio lá No estacionamento da rádio Sabe Era assim Aí consertava Outro dia O cara queimou A bomba de gasolina Tem uma empresa Aqui em São Paulo Uma loja Que é 24 horas Fica lá no Cafundé Do Judas Tudo de carro Aí eu falei Me compra a bomba de gasolina Que a gente troca aqui mesmo Cara E trocava Cheirando gasolina Aí chegava Cheirando gasolina Falei Troquei uma bomba Lá na rádio De moto Mas a gente trocava E fazia tudo isso Manutenção também Paralela Aí os caras Tudo cara Pedacinho de arame Eu ia embora Velho O Fusca É consertado Com um pedaço de arame Fusca Bracília É porque quebrava muito Cabo Cabo do acelerador Cabo de embreagem Quebrava muito Hoje não E se colocasse o paralelo Naquela época Quebrava rapidinho também Não O paralelo é o campeão Você tinha que comprar dois É Comprava dois Você nunca comprava um paralelo Só Eu lembro que De um carro da minha mãe De um Uno Quebrou Botou o paralelo Um mês Desploc É Exatamente Até em moto Viu meu Moto também Paralelo Dá uma desgastada Hoje o paralelo Melhorou um pouquinho É Hoje dá uma Na realidade é uma segunda linha Mas volta Você tem Então Aí Sobre romântico Sobre muito assédio Quer dizer Tá lá um casal junto Aí fica o cara Ó Quero te levar pra Dubai Se o seu marido Ganhar cinco Eu ganho cinquenta É Esses assédios E aí Mas você começa a montar Porque é fácil Mandar mensagem E você começa a montar Uma coisa que você deseja Momentaneamente Fala Pô Eu quero isso pra mim Poxa Olha essa mulher Aí você olha Porque tem a A perspectiva E a realidade Então Quando você tá namorando Né A mulher tá lá cheirosa Sempre maquiada Né Tem uma pegada Né Vai entrar no relacionamento Cara Você vai ficar com a pança Pro lado de fora Né Cuecão Samba Canção Dando de rolê Dentro de casa Não vai tá perfumada Eu tô da hora Sabe Então isso É nesse momento É que você sabe É isso que eu quero pra mim Só que A internet te bombeia Por quê? Porque em pouco espaço de tempo Meu Trinta segundos Por que que eles baixaram Pra trinta segundos No máximo um minuto Porque meu Eles sabem Que cara Se te passar disso A vida tá cada vez mais frenética Exatamente Aí eles bombardeiam Cada vez mais Informações pra você E quando você pega Em excesso Você não raciocina Você não fica É que nem por exemplo Você pega um contexto aqui Você analisa Você né Hoje não Aí você olha na internet Pô Quantas vezes Mas em questão do assédio Você acha que hoje Os casais ficam menos tempo juntos? Porque é muita É muita coisa Então Vem essa Vem bombando assim Uma mulher mais bonita que a outra Um homem mais bonito que a outra Propostas E aí Isso tá muito fácil Você entra ali rapidinho Já tem contato direto Cara Isso acaba comprometendo Atrapalha Atrapalha Se a pessoa não tiver estrutura Cabeça Os dois Os dois Os dois A vida é decisão Você tem que decidir E é claro Você quer ficar na zoeira Ou você quer um relacionamento sério? Exatamente O que você procura? Essa é a verdade É E a zoeira É aquela coisa É muito legal na hora que tá acontecendo Mas cara Todo mundo chega em um momento Fala Pô Cansei Ó Não tô generalizando Cada um pensa da forma que quer Mas chega o momento Da maturidade da vida Do homem e da mulher Que fala Eu quero alguém Eu quero alguém pra sentar e conversar Pra jantar junto Sabe? Falar besteira Sentar ali no parque Assistir um filme legal em casa Sabe? Ficar sem fazer nada Comer um dog na esquina Coisas simples e requitadas Fazer planos Ninguém vive só de programas caros, né? Exatamente Não, e assim O ser humano Ele tem A internet tá impulsionando o cara A pensar muito grande Que nem Você pode ver Tem um monte de guru na internet Coat, né? Os coaches Ó Isso é um ponto de vista Estritamente pessoal Todo mundo tem o direito de concordar Como tem de discordar Coat O que você acha dos coaches? Então Eu vejo muito cara falando assim Pô, ó Você pega um celular Com um celular E uma hora na internet 5 milhões por mês Olha aqui o meu número 5 milhões Sua vida vai mudar Como é que você que tem um celular Ainda não tá ganhando dinheiro na internet? Exatamente Aí, cara O cara fala Pô, é isso que eu quero pra mim Eu quero ser rico E aí Quando você Envolve Mas nunca vem de graça, né? Você tem que comprar isso Comprar aquilo Comprar aquilo E depois não adianta reclamar Não tô falando que eles estão mentindo Que todos são picaretas Exatamente Mas tem muitos Mas tem Tem os que são corretos Que tem um trabalho Ensinam mesmo É, ensinam Tem um trabalho sério Que deve ser levado em consideração E outros que estão só na vibe De ganhar o dinheiro Mas aí Uma coisa que eu percebi Aqui na internet É, conteúdos De grande É, conhecimento Geralmente Não são muito baratos Os que tem um valor Um pouquinho mais Não, tô generalizando Mas num geral Os que tem um valor Um pouquinho mais alto O mentor Ele é Tende a ser um pouco Mais denso No conteúdo Melhor e mais sério É Tende É Tende Tem cara que tem Didático da coisa É E que sabe o que tá falando Exatamente E tem um cara que aprendeu Com o cara que tem didático da coisa E tem um cara que viu você Que aprendeu com o cara Que tem didático Que quer fazer também E é por isso que hoje Estamos lançando o curso Eu e o Cidro De apresentador de podcast Exatamente Né, Cidro? Olha Vou até aproveitar Um momento especial Momento especial Como seria um merchan Curso Cidro Gamero Rodrigo Bolonha Para ser apresentador de podcast Olha, você Tô falando pra você Que tá me vendo agora Câmera e vinha Eu acho que é essencial Operador técnico Pra onde eu olho Pra essa Pra essa Então Essa parte Como seria Como seria o comercial Eu quero falar pra você Que quer mudar de vida Eu sei que, meu Você acorda cedo Pega ônibus lotado Metrô Enfim Tem uma época do mês Que você tem Fala, pô Eu quero trocar de carro Ou quero conter Ou conter Um produto Determinado produto Que eu não tenho condições Você que de repente Fala Eu quero viver Da minha voz Da minha forma de expressão Da minha fala Eu quero mudar A minha vida Da minha família Meu, conhecer lugares Do mundo Que estão à sua espera Ó Entre no curso Comunicando Com Cido E Rodrigo Bolonha Ó, a sua vida Não só vai mudar Esqueceu o meu nome É que eu ia falar Só o seu sobrenome É Então É BC, né BC Bolonha e Cido Se você quer comunicação Tome uma ação Nossa, aí você acabou Com o curso, mano Mas ó Nunca Esqueça a palavra Falta de dinheiro A gente tá vendendo o curso É Mentoria Não é mais curso Que fala Mentoria A gente vai te dar Toda a estrutura Vai te ajudar A desenvolver as técnicas Os segredos da locução Que são milenares Poucas pessoas No mundo sabem disso Não é locução É apresentação De podcasts Na internet Não, não Essa parte Tá incluso O cara tem que aprender A falar primeiro Que nem eu Mas é assim, ó Eu vou te mostrar aqui Cido Deixa eu te falar Mas continua, Merchan Então É Um aluno nosso Um aluno da mentoria Aqui o salário dele Sete milhões Sete milhões Em duas semanas Ele ganhou Ai meu Deus É a sua chance de mudar Tomar cuidado com isso, né Qual o conselho Que você dá pra galera Ah não, é A gente Tomar cuidado Com o que a gente vê É muito impulsionamento É muita loucura, né Não, nada é fácil, velho A gente trabalhou no rádio A vida inteira Você vai ganhando know-how Você vai criando estrutura Você vai fazendo O seu network Você nunca sabe O suficiente Você vai ter sempre Uma situação Falar, pô, peraí Eu tenho que aprender mais Invista A gente brinca Mas invista em você Invista sim Em estudos Em cursos Mas não com ganância Mas com categoria Com desenvolvimento pessoal Com desenvolvimento emocional E com desenvolvimento espiritual também Porque você todo Você somando É Todos esses fatores Você tem um resultado positivo pra si E claro Não é só o que a gente vê A gente tem que analisar Buscar As vezes assim Você vê Eu vi casos assim De venda de produtos De uma forma generalizada Onde tem uma série de comentários Aí você vai ver Aqueles perfis Nem existem É verdade Muito tendencioso Exatamente Não que a coisa fácil Não seja verdadeira Não Mas tudo, cara Pra você ganhar dinheiro Requer trabalho Requer dedicação E pra tudo que você for fazer na vida Tem que estudar antes Pra saber o que você vai fazer Exatamente Por exemplo Se eu te perguntar Qualquer um pode fazer um podcast Não 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 é só chegar e falar Isso aqui é jornalismo Isso aqui é além do entretenimento É E não é só chegar e falar Eu vou lá É só falar É só entrevistar Não O só É um perigo É só fazer isso Isso te joga na fogueira E assim De uma forma considerável Porque aí você fala Pô, por que não deu certo? Porque faltou trabalho Faltou dedicação Faltou integração social Network E uma série de pequenos fatores Que vão como pequenos blocos Pra construir uma parede sólida E duradoura Cidão, vou fazer um programa contigo por mês aqui Pra gente falar das atualidades da internet Ah, é Apenso? É homem É Você é um cara antenado, cara Você é um cara que não fica parado no tempo Você é um cara que tá sempre lendo Se informando E é uma coisa que Que você falou Que a gente não deixa Eu lembro que no começo A gente tá até falando Sobre isso Sobre a rádio e a internet Tudo Você fala Pô, eu já sei A pior coisa do ser humano é Eu já sei Eu sei tudo Aí você vai falar Não, eu sei Eu sei, eu sei Aí você fala Meu Você precisa emagrecer Eu sei, eu sei Mas não para de comer, brother Claro que eu não entendo nada de ódio Gente Não tô falando de alimentação Você imagina Só um parênteses rapidinho Na época do rádio Era apenas o áudio É Aqui a gente tá trabalhando Com um negócio mais Nem é futurístico Já é do presente Do nosso atual Que é o que acontece E que tem imagem e áudio E a informática Ainda tem que conversar com tudo isso Aí vem aonde você tá falando A gente tem que aprender muito mais Estudar muito mais Muito mais Porque o trabalho é maior do que até rádio É Aqui eu já não consigo operar pra mim mesmo A gente precisa de um operador Porque já é muita coisa Exatamente E à medida que vai crescendo A gente vai precisar de uma produtora É Um contato externo Comercial E vai criando estrutura Numa rede É Então é isso que a gente tem que pensar E principalmente Você pode ver que tudo na vida Fala assim É um lugar pequeno Um espaço pequeno Uma rede pequena Né Uma coisa nova Você tem que começar pequeno É Claro que Nas próprias redes Tem uma graça De começar pequeno É Tem Tem porque Você vai pegando todos os defeitos E é enxugando esses defeitos Que você vai criar Tem uma frase Que define muito bem Que quando você rala É Existia uma árvore Que ficava À margem De um rio E existia Uma outra árvore Que ficava A cem metros Desse rio Essa árvore sempre tinha água À vontade Estava ali Só um metro de raiz Tinha água Essa aqui não Ela tinha que ralar Raízes profundas E extensas Até encontrar água Naquele ano Teve Um Uma grande Tempestade Com ventos Extremamente fortes Tudo que estava À margem do rio Foi embora Inclusive aquela árvore Mas aquela que Criou raízes Profundas E fortes Se sustentou Por muitos E muitos anos Então o sofrimento Gera raízes Profundas E essas raízes É o que vão te dar Estrutura Na hora da tempestade Porque você vai passar Os perrengues Vai passar os perrengues Não tem jeito Não tem jeito A gente fala muito Em rádio Mas assim Aliás ontem mesmo Eu não tive tempo De pedir desculpas Para a galera Ontem A gente tinha uma live Aqui Um podcast ao vivo É Com A nossa grande Amiga modelo A Débora Porto E teve um problema Técnico Seríssimo Ela rodou 400 quilômetros Para estar aqui 400 Tem 1.9 milhão De seguidor E a gente não conseguiu Mas eu acho que Tudo na vida Tem um porquê E tem um aprendizado Na retaguarda Desse porquê É ou não é? É Nada acontece Por acaso Nada Existe todo Um fluxo normal Do universo Tem os que acreditam Os que não acreditam Fala Pô Estou dando azar E tal Mas se você pegar Aí é pior Se pensar assim É pior Não Na realidade Você pensando positivo Você tem sempre Cara É uma coisa que Eu vivo como filosofia Ser feliz É decisão E não consequência Ó Consequência Você Quer muito Uma casa nova Aí você se acostuma Isso não vai tirar você De um dia estar deprimido Lá e falar Pô Perdi meus amigos Estou morando Num bairro muito chique Sozinho Mas eu estou sozinho É Cara A casa que você queria Pô Não é Aí Você decide ser feliz Pô Num espaço pequeno Tranquilo Mas você tem os brothers Que vão lá Pô E aí Tudo bem Vamos trocar ideia Então tem essa diferença Você se acostuma Com coisa Eu mesmo falo Eu falo Eu brinco muito Que com coisa boa Eu levo cinco minutos Para acostumar Você está morando Num apartamento de Um por andar Sossegado Aí você vai para um apartamento Menor Simples E fala Pô cara Eu não aguento isso aqui Porque é difícil Agora você Inverte O ser humano Nunca está feliz Com o que ele tem Ele sempre quer saber Comparar com a galinha Do vizinho Parece Exatamente A grama do vizinho É mais bonita O beija-flor Mas ao mesmo tempo A gente também não pode Se acomodar É muito dúbio Não É o que a gente Estava falando bem no início Quando você se acomoda Corre o risco Porque tudo evolui Ao seu redor Você não se acomodar Agora também Você não pode ficar reclamando Porque reclamar Você atrai coisas Para você Porque assim Se você soubesse A gente fala muito Do rádio Assim Como comunicador O poder da comunicação O poder das palavras Porque o que você fala Mesmo que você fala Ah, eu quero morrer Ah, minha vida é uma porcaria Minha vida não presta Você está proliferando males Porque palavra dita É flecha lançada Ela vai circular E uma hora ela volta Assim como Quando a gente deseja Fala Pô, eu quero que esse cara morra Meu Você tem que pedir perdão A Deus na hora É verdade Por quê? Porque não é esse O desejo do teu coração O que a boca fala Há três coisas Que não voltam A pedra que se lança A oportunidade que se perde E a palavra que se diz Exatamente E na vida Eu acho que todo ser humano Ele tem que sonhar Em ser tipo um boleto Por que um boleto? Porque um boleto Sempre vem assim Eu podia ter ficado quieto Não é? Não é? E o detalhe Todo ser humano Como todo boleto Não tem um código Um código de barras Igual a outro É ou não é? Ô Cido Hoje Eu queria te lembrar Uma parada Que você não vai lembrar Eu acho Deixa eu ver Teve um Um dia Que você foi Na American Sat Eu acho que foi Buscar tua irmã Que talvez ela ia Ela estava lá E você saiu mais cedo Acho que da Transamérica E É Naquela época Eu estava meio que Começando É E o negócio Não estava evoluindo Assim né Tem uma hora que você fica Meio Meio assim Não Pra baixo Porque não está do jeito Que você quer E você quer mudar E não consegue Sabe que ele passa Eu fico ansioso Por uma resposta positiva Maior E eu E aí você conversou comigo Você me conheceu Naquele dia Você nem vai lembrar disso E você deu vários conselhos Pra mim Cara Que eu lembro até hoje Tipo assim De não desistir Se você quer trabalhar Numa rádio Joga Numa rádio FM Numa rádio bacana Ou uma rádio comunicadora Cara Continua Que vai rolar Você já está em uma Você acha que você nem lembra Que você teve essa conversa comigo Ah não lembro E foi muito legal Cara E a partir disso A gente sempre se falou E eu já vi Que você era um cara Um cara bem Bem positivo Você é um cara Bem assim Sempre positivo Eu sou De dar um conselho Pra amigo De repente abrir a mente Trocar uma ideia Com uma palavra A gente muda a vida da pessoa É Muda Muda E assim Eu estava mal pra caramba Eu falei Cara Ele tem razão Vamos continuar Que vai rolar E rolou Um monte de rádio depois É Não mas Porque você acreditou Né cara Mas é que Tem isso também Né Você fala Em relação a Isso é 24 anos atrás Eu tenho solução Pra os problemas De todo mundo Mas você tá bem pra caramba Tá casadão Tá trabalhando Tá andando de chevette Brinca Não A chevetteira Deu saudade A chevetteira foi roubada Foi roubada Foi roubada Na época Faz assim Eu fiquei uns 5 anos Com a chevetteira E a gente brincava também Que ele parecia Aqueles carros Do Mad Max Eu já comprei Um compreensorzinho Desse tamanho E o cara falou Tem uma promoção De tinta aqui Tinta brilhante Igual Deixa eu ver Igual essa cadeira Que se brilha Igual Eu falei Meu Juntei na garagem Lá Pintei Meu Ficou muito louco Chevette ficou muito louco Mas sobre os conselhos É verdade A gente sai do rango Aquele dia Eu tava pra baixo Pra cacete E você me falou Cara Não é rádio assim mesmo Cara Pelo menos você tá trabalhando Já tá na área Você tá fazendo faculdade Continua Que vai rolar É E acho que a função dos amigos É essa né Uma palavra Muda a vida das pessoas Muda Muda Tanto por bem Como por mal Teve casos Teve casos ali na rádio Que todo dia Foi assim Durante uns 20 anos Todo dia Melhor Toda noite Tinha o momento de um conselho Aí cara Interno Né? Da galera interna Dos amigos da rádio? Não, não, não No ar Era assim Tipo Ah, hoje eu vou falar sobre Relacionamento Ah, hoje eu vou falar sobre Vinha a ideia Eu vou falar sobre perdão E aí cara Desenvolvia Mas a galera também Me procurava Sabe Me procurava Pô, eu tô passando Por uma situação assim Aí você analisa Não que você tenha Eu brinco muito Que não era a solução Mas o que eu aprendi Na minha vida Né? É que Cara Ficar reclamando Não muda a minha situação O que muda Por quê? Porque se eu ficar deprimido Depressivo Se eu me entregar Inerte Porque eu passei Eu passei situações Extremamente complicadas Mas extremamente complicadas Na minha vida Né? Que Eu acredito num Deus vivo Que Que muda qualquer situação E não é assim Uma prévia mudança Mas uma mudança certa Concreta E no tempo certo O maior problema Do ser humano Não no nosso tempo Exatamente O maior problema Do ser humano É a ansiedade É desacreditar Às vezes Você tem uma situação Que você fala Pô, eu vou entregar Isso aqui pra Deus E deixar Deus resolver Só que aí, velho No outro dia Você toma Você quer resolver Por sua conta Pô, bicho Aí você nem resolve Nem Deus resolve Não que ele não é capaz Você tá entendendo? Então eu creio muito Que quando eu entrego Morreu o assunto Não tem mais que voltar É Eu não acordo Mal-humorado Isso é Eu tô falando E quem me conhece Sabe muito bem disso Principalmente a minha mulher Que acorda comigo todo dia Eu não acordo Não me lembro De acordar mal-humorado Até porque Grande Marisol, bicho Um abraço pra Marisol Gamero Tá aqui no chat Mandando beijos Ah, é, então Aí o E quem me conhece Me conhece assim De boa Tranquilo Claro, a gente fica nervoso Mas eu não tenho nem hábito De xingar Alguém no trânsito Sabe por quê? Eu nunca vi o cara O cara tá com pressa Buzinando Deixa o cara embora Por quê? Porque O cara saiu Não sei da onde Não sei pra onde ele vai Ele te xinga E aí o teu ego Fala mais alto Ah, eu vou xingar Vou revidar Não, cara Eu não posso oferecer O que eu não tenho Eu não vou desejar O mal pra ele Porque eu não carrego Porque o ser humano Tem um problema seríssimo Não desejar o que você não é É Você não é uma pessoa tóxica Então eu não vou desejar isso Então eu não tenho Como oferecer isso E não tô sendo demagogo Aqui falando Ah, eu sou assim Eu sou o máximo Não Eu conseguia passar isso Filosofia de vida Exatamente Por quê? Porque, ó Por exemplo O perdão Quantas vezes eu falei Sobre o perdão Que é uma coisa Extremamente delicada É O perdão é como uma pedra Que você amarra na tua cintura Que vai atrasando a tua vida Você não quer perdoar ele Por quê? Porque ele vai se dar bem Ele fez muito mal pra mim Eu não quero mais Bicho, você não precisa mais ser amigo dele Mas, ó Desamarra a pedra Da tua barriga É Ou seja, você perdoa E não é perdoar E aí quando vê a pessoa Alimentar o ódio Por quê? Porque você vai trazer essa pedra Pra tua barriga novamente Você vai colocar um peso na tua vida E tem gente que coloca um monte Não gosta de um Não gosta de outro E vai amarrando um monte de pedra Ninguém presta Ninguém presta Aí a pessoa fala Minha vida não anda Cara É uma coisa impressionante É Eu O que O que eu coloco a mão Flui Não tô milionário Sabe? Aquela Lamborghini mesmo Não existe Que você fala Ah, vende Lamborghini Nunca tive uma Inclusive Lamborghini Me lembra muito da Itália Me dá vontade de morar de novo na Itália Ah, você morou na Itália no tempo? Não tive vontade A semana passada Agora me deu vontade de novo Lembrando a Lamborghini Só Miami Um tempinho já tava bom Viu? Lá é bom pra caramba Muito, cara Muito, muito É meio uma extensão do Brasil É, não E o Brasil tem condições de ficar assim Tanto pelo clima Quanto pelas pessoas É, é Só não tem furacão aqui Graças a Deus É O furacão lá passa rapidinho É, passa Não, é todo furacão É rápido Não é igual 250 quilômetros Não é igual o filme Twister Não, não Tirando As vacas não voam É outro mundo As vacas não voam Não, é só em filme Mas sobre perdão Então Aí, cara Paralelo a isso Tem um orgulho Falar, eu vou abrir mão Eu vou isso E isso vai te corroendo Por quê? É como os ciúmes também Brinco muito Mas, brinco não, né Usava muito esse termo E brinco com alguns amigos Falar, vale Esse é um veneno que você bebe Querendo que o outro morra Tanto o perdão Como os fantasmas Dos ciúmes Que acabam com o relacionamento Ou seja, perdoar é uma coisa Colocar a pessoa dentro da sua casa É outra É Você não precisa Chamar o cara pra almoçar Mas você tem que ter certeza Você tem que ter certeza Que você perdoou Mas porque a gente Só pode ter controle Sobre nós mesmos Exatamente E olha lá E olha lá Não, e você tem O poder de decisão Assim Deus não fez você Um cara errado Sabe Ele fala Pô, você tem cabeça Você sabe o que é certo O que é errado Pô, se você sabe o que é certo Então toma a partir disso Sabe E não deixa Esse veneno Te correr a longo prazo E aí o que acontece Você vê uma pessoa Deprimida Depressiva E ela não sabe o porquê Mas ela não consegue perdoar Cria um rancor E guarda aquilo Com unhas e dentes E eu falava muito isso Falei, gente Aprenda a perdoar Por quê? Porque o amor Se baseia nisso E o amor é Falo com certeza absoluta Que a maior estrutura Do mundo Que é capaz de perdoar Que é capaz de De esquecer Que é capaz de estruturar É capaz de restaurar Então é só isso Você O cara te xingou no trânsito Meu, você nunca mais vai ver o cara O cara Você não sabe o que o cara está passando Você não sabe de onde ele veio Pô, deixa o cara embora Se ele te xingar em alemão Você não vai responder Porque você não fala alemão E aí a pessoa interpreta aquilo Como uma coisa ruim Capta aquilo Segura Guarda aquilo Né? E depois quer destilar Não É a sua mãe Sabe? É Liga, cara E vai tomando essa proporção Eu acho que vários amigos seus Às vezes te ligam Ou já te ligavam Procuravam você Para pedir algum conselho Assim de vida Marrenca 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 Sabe? É o mal barato Que aí É assim Não é pedir conselho Mas assim Explicar a situação Porque é o seguinte Tudo tem sempre Dois pontos de vista É que às vezes Quando você Eu falo para você Pô, Cida Eu tenho uma situação Assim, assim, assim Às vezes uma pessoa Vendo de fora Ela vê Uma solução De outra ótica É E ajuda Duas pessoas Olham para o mesmo ponto Com um ponto de vista Diferente Tem isso E é claro O que você tem buscado Para oferecer também Tem cara que você fala assim Pô, velho Lá no trabalho Tem um cara lá Que enche o meu saco Velho Come a marmita dele É Sabe? Vamos fazer o seguinte Come a mistura dele Cara, uma vez Eu trabalhei numa rádio Que o cara Ele O pessoal tinha aquele Esquentador De marmita Por banho Maria Com aguinha embaixo E umas resistências Na época de metalúrgica Eu lembro disso Ah, tinha? Tinha, tinha Aí esquentava várias Teve lugar que não tinha Tanta tecnologia Era uma latinha com preguinho Ah Latinha de sardinha O cara esperou todo mundo sair Para virar Para virar as marmitinhas Para baixo Que merda de cabeça Né, cara? É Depois eu te falo quem foi Mas para que fazer isso? Deixa o cara Às vezes eu lembro Algumas coisas assim Que as pessoas fazem Por acaso É E eu tento refletir O porquê De tanta maldade No coração É, exatamente E você acaba Encontrando essas pessoas Velho Elas não estão bem Elas não estão bem São sempre pessoas vazias É A gente vê muita gente Se dando bem Passando a perna Um no outro Velho Ninguém sai no lucro Por quê? Ah, lá em cima A câmera vê tudo Em HD Não tem jeito Não tem jeito, velho Você aprontou Você fala O cara está se dando bem Meu Você não sabe O que ele pensa Na hora que ele deita O que ele vai Qual o relacionamento Com a família Como que é a vida dele Sabe? Você Às vezes assim Eu conheço muita gente Que financeiramente Não está legal Mas está feliz E isso não tem preço O cara vai para a casinha dele Encontra a família Não tem muita coisa É uma casinha simples Humilde Mas ele tem uma coisa Chamada felicidade Que berra ali dentro Exatamente Entendeu? O rádio tem muito Esse poder também O que Que aliás Tinha mais Por quê? Porque você levava Uma proposta Uma ideia O cara ouvia Fala Pô A gente via no AM Às vezes a pessoa Com problema Esse lance De contar a história No rádio Ele tinha um poder Paralelo Muito grande Você ouvia a história Da pessoa O resultado Da história Da pessoa E você se espelhar Falar Eu estou passando por isso E essa pessoa Superou assim Então Isso criava Uma capacidade maior Dizem que a gente vive Nessa terra Aqui é uma escola Dizem Uma terra De aprendizado De evolução espiritual Exatamente Muita gente fala isso Você acredita? Eu acredito Aliás Tudo é experiência Tudo é evolução Sabe? É evidente Eu Quando eu tinha 18 anos Você vê Depois de tantos anos De rádio Só numa ele ficou 20 anos O cara veio aqui Para ser entrevistado E ficou nervoso Toda experiência nova É Exatamente Assim A expectativa Eu brinquei com você Quando você acordou Você falou Hoje é dia do podcast Como é que será que vai ser? Não Eu não comi Não tomei café da manhã Aí a minha esposa Fala Vou preparar o almoço Coloca duas uvas Mas hoje você lembrou Hoje é o podcast Tem que chegar no horário Lá Agora mais para o final De moto Falei Cara Como é que vai ser? Sei lá É Daí eu comecei Por quê? É assim Eu tenho dias Bem corridos E aí de manhã E assim Quando eu estou gravando Eu gravei na parte Da manhã toda E eu procuro me desligar Que é o que a gente estava falando Sobre o que vai acontecer Durante o dia O problema Por quê? Você grava Como tem muito Loucutor aí Que está assistindo Vai assistir Porque é ao vivo agora Mas aí fica Na internet Se o cara não se desliga O cara não se entrega Então eu não conheci De manhã Quando eu acordei Eu falei Pô, acordei cedo Já meio em cima do horário Com compromisso Aí fui gravar Fui até perto do meio dia E aí cara Já em uma determinada parte do dia Que eu comecei Pô, podcast é daqui a pouco Sabe? Aí você fica Pô, mas como é que vai ser? Como vai? Porque como é o primeiro, né? Aí eu falei Pô, você é entrevistado, cara Já entrevistei tanto na minha vida Vou chamar você de tempos em tempos Para a gente falar de assuntos atuais Em evidência na sociedade Ah, muito legal Vamos fazer Se eu tiver um tempinho aqui Você mora mais ou menos perto aqui? Moro, moro Uns 15, uns 10 quilômetros daqui? Ah, aproximadamente Então é perto Aproximadamente É muito perto É muito perto Ou então uma mesa redonda, quadrada Para falar sobre comunicação Também é legal É verdade também, né? É verdade Você tem contato com os locutores ainda De Transamérica Com o coordenador e tudo mais? Ou não tem mais? Tenho, com alguns É? Alguns, é Assim, teve gente que trabalhou comigo Que eu pensei que eu continuaria tendo contato Mas eu acabei não tendo Assim Contato que eu falo assim Que nem a gente E aí, tudo bem? Sempre conversando Alguma bobagem Tem amigos também De meu Na American Sat Tem uns meninos que trabalham com a gente lá Que até hoje Às vezes passa um ano Mas quando chama o cara A gente conversa Putz, meia hora Quarenta minutos Você fala Pô, que saudade de você Porque hoje Diferente da época Que hoje você tem muito mais coisas para fazer Muito mais responsabilidades Eu particularmente tenho saudade do rádio Mas eu não sei se eu volto para o rádio Que nem falar Tem que voltar para o rádio Eu amo Falar de amor no rádio Até porque A estrutura Principalmente O amor Que é a estrutura Ideal para desenvolver um assunto Mas hoje O rádio não é mais tão romântico Eu voltaria para o rádio Mas assim Mudou bastante coisa Mudou Mudou E claro Vem mudando A maioria das emissoras Principalmente aqui em São Paulo Estão mais de notícias Do que de músicas É Porque mudou o público Mudou a forma de entregar O conteúdo Hoje A notícia chega muito rápida E você tem um público Que é consumidor E assim Quem não é o consumidor De notícias Gosta de ouvir música Vai também para as plataformas De streaming Aí entramos em outro assunto Exatamente Do nada Entraram várias plataformas Ao estilo Spotify Spotify foi um dos primeiros O primeiro teve a pirataria De MP3 Tinha Eu adorava baixar as músicas Tem um acervo de música animal Quando não Vinha também Uma música com 50 vírus É Se quer baixar tudo feliz Acabava com o seu Windows 98 Ou então No meio da música Os caras botavam O reclame do Jornal Nacional Também Quando não O cara que gravou O cara que fez assim Versão Versão José Carlos Versão José Carlos É uma versão O cara A música Kid de abelha Nada sei MP3 Exatamente Não Eu baixava a música No meio da música Assim Versão Double sound O Cidão Você Acompanha Outros podcasts Você tem um tempo De ver um ou outro É difícil Cara Quando Você sabe muito bem Quando a gente está gravando E editando Não dá para fazer Duas coisas Ele toma É o fone de ouvido E o conteúdo de edição Desliga até o celular É Porque a pergunta é justamente isso O que você achava Dessa galera Você vê muita gente Fazendo besteira Usando o microfone Porcamente Falando muita bobagem Fazendo apologia A coisa que não tem nada a ver E aí Você influencia Né A pessoa Não Eu É como eu te disse Não ouço Muito Não assisto Muito Mas isso não quer dizer Que deixo de assistir Às vezes Teve casos aí Da pessoa falar Uma coisa tão legal Houveram casos De repercussão nacional Né É É Bobagens aí Tem Tem E vai ter Não para com isso Tem gente que fala Eu vou criar polêmica E vai Eu tenho um conceito De Você falou uma coisa Que uma outra pessoa Não concorda Tranquilo velho Eu acho que Essa Essa divergência De opinião Né Eu acho que é muito importante Você tem o direito De falar Concordar Ou discordar Você pode não conseguir mudar Porque às vezes Você fala assim É Você tem que parar De fazer De 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 Fazer podcast Na TV Essas coisas Ou no canal Não tem nada a ver isso aí É Não tem nada a ver isso aí Isso é um ponto de vista isolado Você fala Pô Tudo bem Você pode mudar É A forma da pessoa pensar Mas não vai mudar O jeito dela ser É Então a gente tem que respeitar O que a pessoa faz Da forma que ela faz Mas às vezes O cara pega um trechinho E aconteceu inúmeras vezes É O trechinho é perfeito, cara Aí eu assisti o podcast Não era Não É a mesma coisa De todo bate-papo Eu falo Olha O amor Esse trechinho chama-se corte Então Aí eu chego aqui E falo assim A gente falou um monte de besteira Que aí eu falo Olha O amor É o sentimento mais perfeito Da vida E se você der espaço Ele vai mudar a tua alma Teu espírito A tua carne E vai fazer você enxergar uma coisa Que ninguém era capaz de enxergar até hoje Por quê? Porque você abriu o coração E porque você aceitou essa mudança Aí você pega esse pedacinho Aí fora isso Fala Então, mano O cara roubou a antena na rádio E teve isso mesmo Teve uma rádio A gente chegou pra trabalhar Mas não tinha torre Nossa Roubar a antena Roubar a antena Foi embora Soltava lá Falei Cara, cadê a antena? Os caras rolam Entrando no ar Ixi Ó Teve casos também De Incomunitária Eu achava que roubar cabo de cobre Era muito Nem roubar a antena E aí Uma vez também Teve uma vez Uma outra Piratinha Uma parte de maluco Trabalhando lá dentro A polícia chegou A prender os caras A prender os caras Falando Ela tava caçando os caras Mas era assim Assassino Essas coisas Mas aquela parada Que o pessoal falava Que a rádio Podia interferir em avião Mas parada Tinha alguma coisa a ver Tinha Não, não tem Por quê? Porque transmissor Tem um termo Eu não sou técnico O transmissor Dizem que tem que estar afinado É Senão ele transmite Pra outras bandas Exatamente O avião Ele trabalha Na frequência Se eu não me engano Gente Eu não vou falar Com propriedade Tá? Mas baseado nisso Por exemplo A frequência nossa Começa ali No 88 No 88 Agora tem rádios Antes Tem rádios digitais Antes disso É porque não era Cristalizada a frequência O transmissor Ele tinha uma vazão Por exemplo Usar duas frequências 100,1 Pra 100,9 O 100,1 Você rodava No sintetizador Que não era digital O Baning Aí você Ia rodando 100,1 100,3 100,5 Ali dividia Transamérica e PAN Aí começava a pegar A frequência da PAN Quando cristalizou Centraliza A PAN não pega Em 100 A Transamérica A PAN não pega Em 101 Alguma coisa 100,1 Que na realidade É 100,1 E 100 100,1 100,1 E 900 E o avião Ele trabalha Numa frequência Bem mais alta Pô cara O avião começa ali Mais ou menos Com as frequências De Se alguém estiver assistindo Aí me corrija Se eu estiver errado Mas pelo menos Era o que Um pessoal Que foi na rádio Estava explicando Na época Por isso que eu estou falando Que eu não vou falar Com propriedade Mas o avião Começa a frequência Ela é em 600,1 E você Em 100,1 Que é 100,1 100,1 100,9 Então o seu O seu transmissor Meu, vai lá pra cima A sua frequência Não está travado Vai entrar na frequência Do avião E vira uma bagunça Então tem isso Até os microfones Sem fio Também são frequências De FM Você pode ver lá 669 MHz Os telefones Sem fio Tem frequência Então Wi-Fi É E aí Até nós Temos frequência De pensamento Tinha rádio Tinha rádio Que eu trabalhava O cara falava Desliga essa porcaria Que eu não estou conseguindo Ver TV Como bicho Não é possível Eu morei Um condomínio uma vez Que o pessoal Fez uma vaquinha Pra fazer uma antena coletiva Aí fizeram uma antena coletiva Passaram o cabo Compraram a antena Pá, pá, pá Aí um dos meninos Jogava aquele Nintendinho do Mario Pegava um dos caras Meu A vida A vida era o mal barato Tinha de problemas Os bebês Comiam aqueles Os negócios Dos berçários Aqueles negócios de ferro Com tinta altamente tóxica E não morria Não morria Não morria Andava de bike Lá cortava o pé No caco de vidro Na lama De fora a fora Lavava Os pais não saberem E você andava No mil dias Você falava Eu cortei meu pé No caco de vidro Meu pai pegar me mata Esse lance Se eu morrer Minha mãe me mata Os tênis Cara Tinha uma marca Cortada assim No meio dele Porque você freava A bike No tênis Freava a bike No tênis A vida era difícil Mas era muito mais Feliz Meu Você tinha amigo de rua Você ficava até fora A sua opinião é essa Sobre a vida Antes e depois da internet Ah cara Era outra Definitivamente É evidente Que a internet No comecinho da internet Dá a impressão Posso estar falando Posso estar falando besteira Mas dava a impressão Que Que era Era mais divertido Sabe assim É Você comprar um CD Da banca E jogar Hoje é tão fácil Sabe aqueles Qual a diferença Dos itens raros Do um Last of Us E os itens comuns Os comuns Você não dá muito valor E os itens raros Porra Difícil e tal A vida é assim É Então tem esse Esse grau de dificuldade É o que deixava A vida mágica É Sabe O cara não vê o locutor É que deixava a noite dele mágica Ele ouvia aquela voz Uma vez Já essa geração É mais audiovisual É Uma menina me ligou E falou assim Quando saiu o Orkut Lembra? Ah Sei Tava lá no Orkut A minha filha falou E Cid Você é branco Aí Desligou o telefone Por quê? Porque ela imaginava É assim Que a gente tava falando Ela imaginava negão Pronto velho É assim Não desrespeitando Entendeu? É Que hoje tá complicado Mas assim Era o jeito que Que ela imaginava E eu falei Pô que legal cara Sabe? É a imaginação E sempre Meu Eu sou Mas eu volto a dizer Hoje A geração de hoje Ela gosta do clipe da música Gosta da música Mas quer deixar o clipe da Rihanna Diamonds em loop Ou dos funk Que hoje bomba no Brasil Em loop Mas o audiovisual É mais presente É É que nós não tínhamos isso Era o rádio e a televisão Era o rádio e a TV Na televisão não passava clipe Até a chegada da MTV Cara E assim Você assistiu MTV? Assisti Era divertido Era divertido Mas assim Tinha aquele lance do cara Falando Minha música Estava mantendo o HF Sobe no telhado Eu ficava com o meu vô Mais pra direita Mais pra esquerda E aí Vira a caixinha Game TV Você ficava com a fitinha ali Vai tocar minha música preferida Agora a band tá boa Acabou Ih, mas ferrou a Globo Esse pretento tá bom Não, então Quando eu colocava Meu A televisão preta Eu tinha uma TV colorada Preto e branca Sevento Troquei Troquei no corcel, mano Passei em Goianás Porque tinha a TV colorida E a colorada Não, a colorada não tinha cor Era preta e branca A marca era colorada Ah é, a marca era colorada Não, mas tinha uma Não tinha sido Que era antes da colorida Uma que tinha umas cores meio simulatórias Não, era um painel De acrílico Sei lá Que era verde Que você colocava na tela O cara começava O cavalo passando Azul, marro, verde Era assim, cara Ah, porque eu lembro Que tinha alguma coisa Antes da colorida Que foi acho que em 70 Que estreou na Copa Não, essa época Eu não tinha TV Na época de 70 Não, eu não tava vivo Eu nasci em 82 Então Eu conheci TV preta e branca Quando eu vi a primeira Era uma marca que Eu acho que Nem existe mais Você nasceu em 1940 Eu nasci em 51 Não, ó Eu vou fazer hoje Eu nasci, sabe quando? Eu vou fazer Há 10 mil anos atrás Não, eu vou fazer Eu tenho orgulho de dizer Que eu vou fazer 68 anos Entendeu? Eu tenho muito orgulho De falar que eu vou fazer Você tá voando, Ciro Verdade Ah, para Não, mas vai demorar Quantos anos você tá agora? Eu fiquei curioso Eu tô com 56 Vou fazer 56 Caramba, cara Todo mundo fala Que você é um cara de energia Ele vai ser Cristiozinho de novembro Vamos jogar uma bolinha Outro dia Eu falo assim Meu Eu falo Você tem 56 Não parece Parece uma meia hora Mas eu É isso Não, mas eu nasci em 69 Então E aí Meu Eu acho que a melhor época Do mundo, cara Melhor época do mundo Foi anos 80, 90 É muito louco 85, velho Quando saiu Para a música O Monza Não, para tudo, velho O Monza Com o ar condicionado Você tá muito nostálgico A música, pô É assim Era O consumidor Ele era seletivo Vai me dizer que você teve um celular PT 550 da Motorola Chegou a ter? Não, eu tive o Startac 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 era para os ricos, hein? Mas eu tô falando Ó, tinha o Tempra O Tempra O Tempra era um Meu, falando em Tempra O Tempra tinha um motor que era um cavalo, né? Carro do ano, né? Grandão, né? Aí eu saia da rádio E tinha o Tempra normal, o prato e o ouro, né? Tinha o ouro Eu tinha o Style Outra pegada Puta Rabão Você botava a compra de três casas no supermercado, no rabo dele lá atrás Você mudava de que você mudava É Quase o carro de cigano, mano Ó, vai vendo Vinha com tudo, né? O Saia da Rádio de... Eu vou lembrando a história Saia da Rádio tinha um outro carro Ó, o Cigano foi muita mudança, né, velho? Carro de cigano O carro e ia embora Até que esse carro parou do meu lado Falei Mano, tá me seguindo, né, mano? Aí Abriu o vidro assim Era um senhorzinho Cidinho Quem era? Só, mano, vai vendo Você É... Não me conhece Eu falei Ah, não conheço mesmo, não, senhor É que eu te amo Falei, aí, mano Começou a me dar medo daquele carro, mano Falei, ô, mano Olha se aquele carro tá perto, velho Tava me seguindo, mano Na época O John Lennon Tava apaixonado Não, o homem ficou apaixonado, né, meu Me ouvia no rádio Ficou ficando rádio? É, é Aí eu falei, pô Na época da Transamérica? Não, não, não Na American Sat, velho Nossa Fazia o bate-coração lá e tal Mas não pegava em São Paulo, né? Aquela época pegava? Ele ouvia Vinha internet, né, meu? Ah Tava começando a internet Aqueles linkzinhos lá e tal E ele começou a ouvir Eu não sei de onde que ele ouvia Ele seguia E a rádio pegava Ela tinha uns canais de AM Que você ouvia até em São Paulo, né, também, né? Mas, mãe, começou a me dar medo Aí eu olhava Saia na rua tudo Como é que ficou isso? Hã? E aí? Aí eu comecei a fugir dele, né, velho? Aí eu via o carro dele Eu já entrava no templo E pau, abriu Pegava a bandeirante ali, meu Me lembrou uma história Que o Beto Keller Trabalhava comigo na Energia lá Ele contou que Acho que ele tava na Transamérica Acho que eu conhecia o Beto Keller, não? Sim Quando eu entrei na Transamérica Ele tava lá Ah, ele tava Ele falou que uma vez Ele não sei que rádio que ele tava Na Perda Paulista O ouvinte começou a trocar ideia com ele Ele falou Bom, beleza, então Tô indo embora Tô na minha hora Ele foi entrar no metrô Seguindo ele Não parava de seguir Meu, tinha esses lances, cara Tinha esses lances Claro que esse homem Nunca me fez mal nenhum, né? Mas eu falei Ó, senhor Eu O senhor leva mal Ele Carro com carro Assim, começou a conversar É, não Ele parou o carro dele Do lado do Tempra Porque eu vi o carro Parava toda noite Uma semana ou mais, né, meu Até que um dia ele falou assim Eu vou tomar coragem Pra falar com ele Aí o dia que ele parou Ele abriu assim Já falou Cidinho Falou Cidinho, mano Tudo bem que eu não sou grande, né Até eu falei Vai que vai, né Mas ele falou Com um grau de intimidade Assim, é que eu Eu tô apaixonado por você E tal, tal, tal Eu falei É Jesus Eu falei Não, senhor O senhor não leva mal Não, não me chame senhor Eu falei Pô, aí piorou Eu falei Não E até então, cara Eu respeito Tá entendendo? Você tem que ser Você não pode chegar É, pô, eu sou homem Sai daqui Eu não tenho esse hábito Eu falei Pô, primeiro que o cara Tava apaixonado Certo? Então você tem que respeitar, cara Trabalha com carinho e tal Daí eu falei Olha, o senhor não leva mal Mas eu já tenho relacionamento Mas eu não tinha nem relacionamento O cara é bom educado ainda, né Chega e fala É bom o senhor parar Porque o senhor tá até me assustando e tal O senhor tem perto aí E tem muito Muita história Muito perrengue, né Ah, tem, cara Tem Teve também Uma vez assim, ó Tava no ar Tinha OEM e UFM Você lembra? Ah, sei Com a quadra diferente Tinha uma Uma dupla goiânia Umas mulheres bonitas, cara E aí tava eu Você conheceu o Fernando Leme? Conheci Então Trabalhou lá comigo É, o Leme chegou e falou assim Olha a mina aí, Cidão Olha a mina Eu acho que ele tá morando em Minas Gerais, eu acho Ele tá morando no interior de São Paulo, não é? É, não sei Acho que era em Lambari que ele tava Ah, é Minas, né? Ah, é verdade É verdade Aí o Leme falou Olha lá, Cidão Menina não para de te olhar, velho Olha lá Eu falei, este cara Para, não viaja, mano Ela olhava pra mim, olhava pra mim Começou a ficar desconfortável Falando de amor E ela fazendo entrevista Olhava pra mim, sorria, né? Aí eu falei, caramba Aí o Leme falou Olha, mano, tá apaixonada Daí ela Terminou a entrevista Ela passou na minha porta Bateu na porta Assim, posso entrar? Aí o Leme falou Jesus Mano, vou sair daqui agora, mano Ela vai se declarar Daí ela chegou e falou assim Eu era cabeludo ainda, né? Aí ela falou assim Eu não podia Eu não poderia ir embora Sem falar com você Eu falei, ô, louco, mano Você parece demais Um amigo meu Rosinha Rosinha, rosinha Charoline Não, mano Ainda bem que eu não criei expectativa Tá ligado? E aí O Leme falou E aí Ela deu o telefone Ela falou Foi embora Eu não tive coragem De contar Mas o Julio Leme Ele vai saber Ela falou E aí Ela passou o telefone Dela pra mim Tipo, mano Que telefone, mano Eu contei pra ninguém Isso, velho Você ainda tem umas Perguntas aqui Não sei se é Vamos lá Contador de história Profissional Que isso, velho Conheceu o Rosinha Rosinha Mas dupla sertaneja Era uma dupla sertaneja Então ela falou Você parece seu amigo Mas, mano A mina abre a porta Eu lembrei o nome Da letra da música Era assim Foi na fazenda Que eu me criei Que eu conheci Um peão Que era gay É, então Olha aí Vai vendo A mina abre a porta E fala assim Eu não poderia ir embora Sem falar com você Mano Seu coração até gela, velho Parece demais Hoje eu falei Eu já falei pra ele Foi o Gustavão Toma um café Você nem tomou teu café O café esfriou ali, né Tomou? Meu, tá muito tempo Eu falei pra ele Toma um café Que hoje o negócio Vai estender um pouco Ô, ô, ô Cido Tinha uma pergunta aí? É Não, o pessoal falou Tem aqui O William Pedroso Perguntou Os casais de namorado Não existe mais romantismo Como antigamente É o que a gente tava falando Eu acho que as redes Criaram assédios, né Vida prática, né Não tem muito Falta, falta Eu lembro que tinha esse lance De escrever no caderninho Eu fico imaginando Cido Essas mulheres muito bonitas De Instagram Na teoria A vida delas É linda Cheia de propostas E tal Mas eu fico imaginando Cara Ao mesmo tempo É perigoso Porque São tantas as propostas E aí Será que vale tudo Por dinheiro? Porque assim O cara vai com todos Os recursos que o cara tem E geralmente é voltado A poder e grana Né? É Então esse assédio Faz acho que com Que cada vez menos Tenha casais sérios De namorados românticos Namorados que são Casais parceiros, né? Ó Vamos pegar aqui A grosso modo Imaginar cenas Comuns No nosso cotidiano Casal de namorado Num restaurante Jantar romântico Num site celular Puf, puf, puf Puf, puf, puf Né? Tirando foto do prato É Tirando foto aqui Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Tá Aí Mano Não troca Não pega na mão Fica toda uma ideia Bicho, ó Lá em casa Eu falo muito com a Mari Esses dias eu tava conversando Com uma amiga minha Quando vai comer, brother É, você chega e fala Bravo Eu tiro, eu tiro o celular Não, no bravo eu não fico, né, meu? Se eu falar que eu fico bravo Eu tô mentindo Que é ela que manda em você, pô É, então Ela manda Manda mesmo E daí? É da sua conta Ela manda mesmo Não, mas eu pego Eu pego Ana Maria com a Ivete Sangara Quantas vezes Ela manda essa conta, menina Ela falou isso Ai, ai, ai Mas, cara Cara, eu pego no pé Você vai em festa A galera fica lá Mano, ninguém curte, brother Tá todo mundo no celular Mano, você acorda Deixa o celular, brother E a vida virtual Existe um mundo fora desse ambiente Mas só que é o seguinte Vai te escravidando Até o ponto Que você já Pô, você vai numa festa Se você não levar o celular Você tá sem nada, brother É Tá nu Não, e os shows? As pessoas só curtem os shows Tendo que gravar E não sei o que Mas gravar pra mandar pra quem? Então Sendo que sempre tem alguém Assim, profissional Que já grava lá pra todo mundo Acabou, brother Já tá na internet, mano Você vê depois Curte o momento É Falta isso Afinidade Respeito Desculpa, tá? Tudo bem Eu registrei ali De 10 segundos Uma foto Né Numa foto master Ali Num cartaz Do cara que você gostou Você gosta da banda Acabou É, exatamente Olha, eu tenho redes sociais Eu não encho de foto, cara Não tenho muito hábito de tirar A minha mulher fala Pô, você tirou foto? Não, eu esqueci Sabe? Tô com o celular o dia inteiro É que a gente não tem esse costume É um costume, né? Uma gringa, cara Fiquei um tempão lá Você não tirou umas fotos legais? Ah, tirei umas três, cara Nossa Fiquei um tempão Saia pra trabalhar Terminava de trabalhar E ia trabalhar Agora é o seguinte Eu gostava de perguntar, né, mano Pra galera Oh, como é que você veio aqui? Ou quanto tempo você... É que se você encontra É interessante isso Você saber da vida Talvez até por esse lance De desenvolver história, né? Você acaba ouvindo uma história de uma Ou uma história de outra Isso vai agregando valores na sua vida E ao mesmo tempo Você fica numa introspectiva De algumas situações E se depara com realidades paralelas Você fala Pô, peraí Já aconteceu isso aqui, cara Eu não vou repetir esse erro Entendeu? Agora, focando no romantismo Cara, eu acho muito legal Eu não sou extremamente romântico Mas eu sou detalhista Eu acho que um homem Eu falo pra Mari Eu cuido de você Eu cuido dela Sabe? Eu... Quando eu firmei o meu compromisso com ela Eu disse Eu vou cuidar de você E eu cuido dela Eu sou do tipo que Levo no mercado Às vezes o meu cunhado até brinca comigo Fala Pô, mas você... Somos homens em extinção É Sabe? Eu gosto de cuidar Eu gosto de estar perto Sabe? Eu gosto que se ela tiver com problema Ela se abra Hoje eu vejo que Conheço sim vários amigos aí Cafagestão mesmo com mulher É E eu acho que é ruim, né? Porque assim O cara vai cafagestando tanta mulher Que quando a mulher acha um cara legal Que quer um compromisso sério Um cara bacana De família De princípio De trabalho Ela Ela Tá com tantos traumas Que ela não consegue se entregar Não consegue Aquela E se entregar Não foi pra dar pro cara Se entregar A relação Como pessoa De pessoa pra pessoa É Uma pessoa que você vai escolher Pra dividir os seus dias E os seus dias vão ter Agregados Problemas Decepções É uma roda gigante Dor Com um monte de coisa boa E quando a gente aprender Quando a gente aprendeu A gente ser capaz De enxergar uma coisa boa Dentro de uma coisa ruim Você começa A ter um horizonte diferente Porque velho Ser feliz é muito simples, cara Tem os atritos Dentro do relacionamento Sim Mas o desrespeito É uma escolha O desrespeito É uma coisa totalmente diferente Desrespeito É totalmente diferente Você ama Porque é o seguinte Eu vou dar um exemplo aqui Às vezes você tem um chefe Trabalho errado Teve gente Chefe que pegou o nosso pé Ah, muitos Mas a gente não chegar Eu batia de frente Ah, pô Eu não tive muito problema Assim O cara O cara falou Se não faz assim Cara, se ele ganha Pra ser chefe Se ele é o gestor E falou Mas não tem o que discutir Se você quer assim Vamos fazer assim Eu também executava Mas assim Você baixa Às vezes você baixa a cabeça Pra um cara Fala Meu, engole sapo Acontece com muita gente Engole sapo De pessoas que não merecem Aí chega na pessoa Que cuida de você Que divide os dias Que na hora que você tá ferrado Vai tá lá do seu lado Você maltrata Você cospe Por quê? Porque a gente sempre ofende Né? Muito mais as pessoas Que amam a gente Do que as pessoas que não amam Né? Às vezes você baixa a cabeça Pra uma pessoa Que não tá nem aí com você Mas você maltrata a pessoa Que daria a vida por você E a gente tem que tomar Muito cuidado com isso E refletir isso, né? É Dar valor pros pais Enquanto vivos, né? Porque passa Porque depois que eles partam Não adianta Você vai em enterro A pessoa Pai Eu não tive tempo de ficar Eu não consegui pedir perdão Bicho A vida acontece agora Se você tem um problema Pede perdão Agora Pede perdão agora Liga pro seu pai Ah, pô Eu não tenho tempo Meu Aí você tem tempo Pra ir no enterro Aí você tem tempo Pra ir no velório Aí reclama da vida Porque a vida passou rápido Malandro A vida passa igual É a gente que coloca Muito mais coisas Do que a gente pode resolver No nosso cotidiano Então, velho Liga pro seu pai Pra sua mãe Liga pra aquele amigo O que a gente faz O que a gente faz Oh, como é que você tá, velho? Beleza Ah, então tá bom Valeu Acabou E responde Eu não fico dois meses Você manda mensagem pra mim Às vezes eu tô na motoca Né, não vou ouvir Mas eu tá mais cedo Ô, Bolonha Pô, bacana, cara Eu tô bem E você Bem, bicho Acabou Morreu Passa mais um mês Mas deu saudade De falar Vou saber como é que o cara tá Por quê? Porque são pessoas Que fazem os nossos dias melhores Sim E é aquela coisa Amigos poucos e bons A gente não liga de ter poucos amigos Mas que sejam bons amigos É Eu tenho muito, cara Conheço muita gente E muita gente boa Porque tem muitos colegas E muitos amigos É, exatamente E muitos conhecidos e parentes É Conhecido a gente é Acaba sendo Por influência do trabalho, né? Não, conhecidos Que eu digo Conhecidos com contatos rápidos, né? Ah, tá É que nem, por exemplo Silvio Santos Essas coisas São tudo amigo seu, né? É, eu tô tal É, então Total Vou lá, fico lá em Orlando Na casa dele lá Inclusive ele reclamou Que você sujou a parede Ele reclamou Que você sujou a parede É verdade É verdade Eu escrevi SS Então, pronto Então Mas é isso, cara Sabe? Liga pra pessoa Fala Pai, tô com saudade De você Pai, ó Não tenho tempo pra ir na sua casa Principalmente quando Mas usa tecnologia, porra Velhinho Velhinho Ele é mais vulnerável ainda Ele é mais carente, cara Ah, você chega lá Você enxerga um problema Seu pai vai comer na sua casa Suja a mesa Faz isso, faz aquilo Reclama Meu, a idade dele, cara Não tá raciocinando muito bem Mas uma coisa que tem agregada nele ali, ó Encruada É o amor por você Cara, não tem desculpa É Sabe? Como uma pessoa fala Ah, minha mãe tem Alzheimer A sua mãe tem Alzheimer Ela pode não lembrar de você Mas você lembra muito bem Quem ela foi na sua vida É Entendeu? Então continua tratando bem Reflexões, né? Reflexões pra gente É Tô usando Alzheimer Reflexões pra gente Pensar melhor, né? Exatamente Não dispersar o tempo é o agora O passado já foi O futuro ainda não existe A vida só acontece agora E numa fração de segundo Ela deixa de existir É E se você chegar a essa situação Fala, pô Eu tive tempo Eu vi um caso esses dias Eu não lembro qual era o artista Ou se era artista Não lembro direito Eu sei que a pessoa, assim Não atendeu Acho que foi até o Pedro Scubi Ele falou assim Eu não atendi meu pai E se não me falha a memória E era Foi muito rápido Mas independente disso Situações iguais a essa Sim, sim, sim Eu não atendi meu pai Acho que passou um tempo O pai morreu E ele falou Poxa, me arrependi de não ter atendido Talvez seria a última vez que ele Então A gente fica assim Se eu soubesse Eu teria atendido Se eu soubesse Eu teria dado um abraço no meu pai Se eu soubesse Eu teria ligado pro meu pai Esse sim Hoje tem a chamada de vídeo, né? Você pode ensinar seu pai Sua mãe pra receber É Mas o legal, velho É você ir Que nem eu faço Agora sem a desculpa Não tenho tempo, não Então abraço Nada de não tenho tempo Não, você tem tempo pra uma balada Você tem tempo pra um show Você tem Barco, os amigos Não tô criticando Não tô criticando Você tem tempo pra perdoar a pessoa Que nem merecia o teu perdão Né? Os amigos de trabalho Você deve perdoar Você deve perdoar sim Não pela pessoa Por você Pra você ter uma vida melhor Física, moral e espiritual Você precisa Pra ter uma vida mais saudável E você tem que perdoar Não quer dizer que você vai chamar pra almoçar na sua casa Agora pai, mãe É As pessoas que... A gente falou sobre isso E vamos repetir falando de novo, né? É Tem que ser, cara Tem que ser Tem que tomar posse dessas coisas E fazer a mudança Porque, velho Ser feliz é simples demais Esse mundo é maravilhoso, cara Se você começar a olhar... Esses dias nasciam umas florzinhas Tantos lugares pra gente visitar, né? Sabe? É muita coisa boa, cara Eu pego esses Instagrams e falo Cara, aqui é o litoral norte Não sei o que Uns lugares que eu nem imaginava que existia Então Umas praias, uns lugares Esse mundo é maravilhoso, velho É maravilhoso A vida A vida é maravilhosa, cara Com certeza Sabe? Então A vida é um presente, né? Exatamente Uma vez eu ouvi uma frase por aí Então Eu amo falar dessas coisas, né? Eu amo falar disso Sabe? Da vida, do amor, enfim Mas eu acho que Mano A gente vai virar madrugada aí, né? Já, já Já, já a gente termina Então Você sabe o que você podia fazer aqui? É Imagina que você tava lá na... No Love Hits É E chegou A tradução do dia Com o Brian Adams Heaven Dá pra ler aí? Deixa eu ver aqui Tira o óculos, né? Já que perto você não usa o óculos Não, se eu tiro Com ele é bom Sem ele é pior Chama-se astigmatismo É Ah, é? É Não é só miopia Vamos lá, vamos lá Vamos lá Você é tudo Tudo que eu quero Quando você está deitada Aqui É o cara É aula Aula no CoutoCast Cama de mim Não, mas olha Aula no CoutoCast A tradução era muito louca, cara Potenciômetro Você lembra Subindo, descendo Subindo, descendo Sentindo Ó, tradução Sabe, duas traduções Que foram as mais difíceis da minha vida Quais foram? Total Eclipse of the Heart Da Bonita Ile Que é bem acelerada E Tem uma da Maria I Carey Que eu não lembro agora direito Mas Outra em evidência Air Supply Making Love Hits Nothing At All Cara Air Supply Meu, você vai Já não mexia Potenciômetro, gente Pra quem não sabe As mesas Aqueles botões redondos Eram volumes É, era o volume Era chamado de potenciômetro Eu também achava Agora é deslizante Mas não É só botão deslizante Não fala potenciômetro E aí Não dava nem pra mexer, né, cara Agora não Era o BG, né Era o subir e descer E tinha o tempo, né Tinha Baby Ander E tinha um segredo Meu amor, tudo que eu quero É, exatamente E assim Começar Você tinha que esperar o cara começar A cantar Pra começar a traduzir É Né, não podia já Tinha que ter uma concentração máxima O cara lançava a primeira A primeira palavra E você já vinha embarcando E às vezes ele Já engatava na segunda E você Ia distribuindo Cara, tinha hora que você tava Tão envolvido Eu tenho um monte de tradução Guardado lá E às vezes eu coloco no Instagram Uns pedacinhos Que foi até um menino lá Da Transamérica Que foi Pegou na censura Porque não gravava, né Aí pegou na censura Me deu Falei Pô, que legal, cara Aí eu vou colocando os pedacinhos ali No Instagram Na rede social, né E aí Pra Matasco Quando eu tenho tempo Eu faço isso Mas é Não, mas a galera gosta É, é Muito retorno O Ciro Que momento do rádio Que você se sentiu mais realizado Como profissional Que você olhou assim Você falou Cara Hoje eu tô feliz Eu realizei uma parada Ou então Quando você completou Um certo tempo De vida no rádio Que momento Que você falou assim Nossa, já fiz quase tudo que eu queria Teve um momento assim? Não Não teve Assim, eu tive muito prazer Em toda a extensão Mas eu não cheguei nesse ponto De falar Eu fiz tudo o que eu queria Por quê? Porque quando você pensa Pelo menos assim Ao ponto de vista Sim, sim Tu opinião Quando você fala Pô, eu já fiz tudo o que eu queria Porque você quer parar Entendeu? Então É uma coisa contínua Talvez Daqui a alguns anos Eu falo Eu vou fazer Eu posso até dizer isso Eu fiz Eu trabalhei no rádio Eu amo rádio Eu acho que é uma referência Há uma poesia nisso Sabe? É uma doce realização Uma magia do rádio É, é Eu vivi bons momentos no rádio Tive bons relacionamentos Com pessoas assim Espetaculares Talentosas Sabe? Teve muita gente mala também Mas isso faz parte Por quê? Faz parte, né? A aprendizada da gente Nós precisamos do côncavo E do convexo A gente precisa de um ponto De vista diferente do nosso Uma maneira É diferente de se expressar Uma maneira de encontrar Os nossos defeitos Para que a gente possa Porque se for Ah, está todo mundo igual Já era, velho É Então Não vou dizer Que eu não vou voltar Para o rádio Não pode Pode ser que de repente Semana que vem Fale, putz Voltei para o rádio Exatamente Eu também Mesma coisa Agora Agora Eu me dedico Ao meu atual trabalho Que não deixa de ser locução Eu gravo Eu trabalho em cima disso E paralelo a isso Faço o que vier na régua Hoje você tem um home studio aí É Foi Montei Já tem Aliás Desde 2013 Mas antes Era mais Um hobby, né? Pintava uma gravação Praticidade Com a pandemia Trabalhar com agências É legal, né? É Uma parada mais profissional Exatamente, exatamente E com a pandemia Isso mudou Porque, cara Começou Pô, eu ia para estúdio Ia para Paulista Ia para Pinheiros, né? Ia na região do ABC de São Paulo Gravava tudo no estúdio do cliente Com a pandemia parou, cara E foi longo o período Nisso que eu fiz Estruturei ainda mais O teu home O meu home Com o microfone Mais qualificado E aí, assim Baseado nessas agências de fora Falou, ó Tem que ser um microfone No mínimo X e etc Para entregar um produto Não é só um microfone Para falar Tem um resultado final Tinha microfone, cara Que eu comprei Trabalho com três microfones Tem um que Meu estômago está roncando Ele está pegando Falei, putz Eu não quero Sabe aquela coisa Sabe, fazendo digestão Até Eu falei, meu Vou ter que buscar um outro Aí peguei um outro Que filtra esse som Sabe A sensibilidade É Esse aqui Para gravar é bom, hein? É bom Esse aqui Para gravar é muito legal Mas ele é mais usado Para coisas de ar, né? Coisas de ao vivo É, é Tanto que Essa linha aqui É uma da Esse modelo Ele é um modelo Muito antigo Muito Esse aqui É o tipo Trator, velho É, é Esse aqui aguenta Meu Rádio Ele dura muito Dura muito É um microfone Muito bom Você vende ele como novo No final dele É, é Sempre E antes era Aquela marca Acho que nem existe mais Leilson É, é Não sei se existe Mas boa pergunta Eu não vi mais Eu não vi mais Para vender Mas a gente estava muito Naquele tipo Bastão, né? No rádio, né? Então tem isso Quando não Aqueles É, gigantescos Assim, meu Muito louco Eu não sei a marca, né? Mas enfim Muita marca de microfone É, é Muito equipamento A gente acaba ficando Um pouco aficionado Por isso também Você tem que estudar um pouco Entender, né? Exatamente E aí um dos microfones Tinha muito brilho Assim, sabe? E aí a gente não pode dar Mandar o material Com efeito Com compreensão Eles querem Flat total A cabela seco Exatamente E assim vai E aí eu tenho curtido isso Sabe? Embora Falta esse ambiente De contato, né? Pô Encontrar a galera Trocar ideia Trocar de horário Uma vez o ouvinte É mó barato, né? É O cara Brother nosso É só história Atrasou Atrasou Olha o vídeo É uma máquina de histórias O cara, meu Eu tô tomando todo o tempo daqui, né, brother? Eu já tô até sem graça De estar falando tanto Não, mas eu falei hoje Que ia estender Aí, meu Já tava risado O brother meu O ouvinte Tinha um clube da insônia, né? Na Transamérica Lembro Aí o brother meu Falou Pô, então Tive problema na moto E tal, né? Vou atrasar Beleza Aí eu abri o clube da insônia Já saí do romântico Pro zoeiro, né? Bom, o tema é esse E tal, 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 tal Vamos supor que o tema Pô, o que você acha? Beleza Falei, gente Vou abrir meu coração pra vocês É O Nosso amigo e tal Teve um piriri Mas, ó Fique entre nós E aquele silêncio Na rede social Tudo, né? Mano, o cara ele tornou Falou Boa noite, cagão Aí o cara Aí falou assim Mano Isso aí vai dar Aí ele falou Mano, por que que estão falando isso? Falei, putz, velho Falei Outra história do Vinhetinha lá do Do Beto Carreiro Não teve que ser Meu, na manchete Era assim, ó É, entrava lá Em nome do amor Na manchete Né? Beleza Quando não, tava lá Pã, 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 pã Mas cartucheira, velho Cartucheira Não dá pra você chegar e voltar E Pã, 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 pã 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 Eu falei Fiquei olhando assim Com cara de paisagem assim A galera rachando o bico, né, meu Aí eu falei Meu De umas coisas que aconteciam Aquela que deixava assim Falei, meu Eu falei Eu não acredito Você era um cara querido Você era um cara querido Todo mundo queria zoar Como você gostava Porque gostava de você Ah, não Mas é Eu encaro bem por isso, meu velho Ó Tem até uma questão Que as pessoas ficam assim, ó Meu Qual o nome dele? Gustavo O Gustavo Pão, o Gustavo não olha na minha cara, velho Gustavo, né Tá pensando na vida dele Ou na morte da bezerra Mas aí eu tô lá O Gustavo não olha na minha cara, velho O Gustavo Passa assim O Gustavo nem dá bom dia, mano O cara fica incomodado Mano Vai se incomoda com gente É um cara que não vai te fazer mal É aquele cara que não te olha É verdade O cara nem sabe que você existe, mano Deixa o Gustavo tocar a vida dele, velho Agora não Você tem 300 amigos Vi casos também, hein Ó Tô aqui Tô aqui Beleza 1500 pessoas te amam Aí vem o Zé ou ela Lá e faz Eu odeio você Eu odeio Olha, se tem uma pessoa que não sabe conversar com você Eu não vou com a cara desse cara Aí esses 1500 que te amam São esquecidos Eu só pego esse Ah, mas o cara não gosta de mim, mano É, é Pô, não sei nem como é que eu vou trabalhar amanhã Mano, na boa Quando alguém fala Não gosta de você Ema, Ema, Ema É Pô, se todo mundo gostar de mim Pô, Jesus, cara Não agradou a todos Tá entendendo? É verdade Então quem sou eu? Então, e às vezes uma pessoa levanta uma coisa que você, pô, aqui, não pode Se alguém reclamar Pô, vocês ficaram 5 horas no ar Aí você fala, pô Eu já vi podcast de 7 horas, 8 horas Já vi É Arquivo de 8 horas de vídeo Então, né Então eles falam assim Gente, hoje é dia 11 E você todo tchau Hoje é dia 11 Mas então O que você acha Uma das últimas perguntas aqui Da Da chance hoje Da possibilidade Que todo mundo tem Pra criar coisas Que estão, de certa forma, relacionadas à comunicação Todo mundo pode abrir um canal E brincar de jornal nacional E tal O que você acha dessa democratização aí Da Disso tudo Eu vou Vou usar uma coisa Antiga Que você vai entender Pra gente colocar na linha de raciocínio Você lembra que tinha os produtos nacionais E os produtos do Paraguai Então criava um produto De segunda linha Com uma qualidade Não Generalizando Mas Quando o cara fala assim É do Paraguai Era Você comprava um radinho lá E falava Pô, usei uma semana Ah, é do Paraguai Já sabia que ia quebrar Exatamente Então Hoje Todo mundo é capaz de criar e desenvolver Agora se vai manter É uma outra história Tá Se você não tem embasamento Né Cara Não vai andar Não tem como Que nem aqui Você criou uma estrutura Pra chegar nesse resultado É E daqui talvez 10 anos Falar Puxa, cara Eu lembro E o mais legal Aprender todo dia, né Uma coisa nova Exatamente Se você não tiver embasamento Não estudar Não desenvolver Criar é fácil, cara Eu posso chegar amanhã Comprar uma câmera Lá no meu estúdio mesmo Falar Pô, começando mais um Você só de blogueiro Você só de blogueiro no YouTube Ia fazer maior sucesso, cara Dando opinião pessoal Eu acho Eu acho, cara Sei lá, velho Sei lá É que você não testou Não, não Mas é que nunca me passou Nem, cara Te falou Uma rede social Você tem um tema lá Em evidência Vai lá e dá a tua opinião Cara, eu acho que Eu me daria falando bem De relacionamento Também Também É porque Eu gosto Mas assim Se fosse Eu pegaria Opiniões paralelas Eu curto Quando fala Pô, eu não gostei do azul Eu tô falando do azul Mas eu não gostei do azul É isso É sobre isso E é isso que abre Isso que abre um leque Por quê? Porque Cai no que a gente falou Bem no início Duas pessoas olhando Pro mesmo ponto Com pontos de vista Perspectivas diferentes Diferentes Então a gente aprende muito Essa galera que tá montando Velho, vai montar Vai pra cima Mas não vai andar Um monte de gente E vai se decepcionar Por quê? Você vê a coisa pronta Você não consegue ver Que nem aqui Quem tá assistindo Não sabe a estrutura O perrengue que você passou Os bastidores Os perrengues que você passa Pra criar isso Pra esse resultado Isso é muito fácil Você vê a coisa pronta E fala Meu, é só fazer Não, cara Ó, eu gravei um material Pro YouTube Não De vídeo Pro YouTube Contando a história E Como é o desenvolvimento Tipo Grosseiramente Uma coisa que Eu lembro É que tipo 80 milhões de vídeos Por minuto Cara Aí você vê uma pessoa Fazendo sucesso Você gravou um negócio Pro YouTube? É, é Falando sobre A metodologia De desenvolvimento Né A quantidade De material Mas assim Dentro Era curso Pra funcionário Entendeu? Eu gravo muito curso Pra funcionário Funcionário De empresas E tem muito tempo Naquela época Naquela Eu falo muito tempo Porque eu tô Tô com estúdio Desde 2013 Então Não foi um vídeo Que foi colocado Uma historinha Que foi colocada Foi um material Eu faço muito Conteúdo interno Pra banco Pra empresas aéreas Empresas Como eu te falei Tava gravando Na gringa Pra uma empresa De pneus Americana Entendeu? Então E aí foi Sobrava tempo A tarde Velho Ia pintar parede Com você Não tem tempo ruim Não cara É muito louco Velho É muito louco Você conserta tudo Na sua casa também? Conserta tudo Ixi cara Eu sou Encanador Eu sei tudo Velho É uma coisa impressionante Não sei de onde vem isso Sabe? Chuveiro Elétrica Tomada Faço gambiarra É mesmo Marisol Você confirma aí No chat aí? Ixi velho Confirma aí Marisol Toda a família Inteira É mesmo? Inteira Todo mundo sabe Velho Assim Minha irmã Cidão Quando eu tiver uma treta Muito grande pessoal Eu vou te mandar um áudio Pra pedir a tua opinião Essas opiniões são boas É então Eu podia até montar Um blog Segunda opinião É verdade É um podcast Então pode que é Segunda opinião Segunda opinião Não ó Não sou o dono da verdade É Mas Eu crio perspectivas Pra você enxergar Do seu jeito Só que De uma forma mais clara Talvez De uma forma diferente Mas você não faz forçado Você faz uma coisa Que é meio sua Sempre foi Sempre Sempre Não é Robotizado Na escola As vezes assim A galera fala Pô Ia pra balada Ia pra balada Pra nossa balada Em São Paulo Saia as tretas Pra você Mano Vai lá você trocar Meu Comi o cérebro do cara O cara queria brigar Daqui a pouco Você começava a curtir Com a gente ali Já era Chegou uma hora Que era um 30, 40 Cara Tudo cara que a gente Tinha arrumado treta Meu Era assim Não sei de onde vinha Não é isso É isso Por que Comer o tamanho Você é grande Comer o tamanho Não assusta ninguém Então tem que ser no papo Só no papo E apanhar não ia Então eu chegava lá Comia o cérebro do cara Falava isso Daqui a pouco Era meu amigo Acabou É muito mais fácil É o diálogo É muito mais fácil Você gostar do cara Por que? Porque o cara Não estraga a tua festa Já viu que lance A pessoa fala Às vezes a mulher Fala Ixi Acabou a minha festa Chegou essa menina Que eu não gosto Mano É muito mais fácil Gostar da mina Que a sua vida segue Ou ignorar Sei lá Não Ignorar não Acaba gostando Com defeito Todo mundo O cara pode ter um monte De efeito Mas alguma coisa boa Ele tem Olha lá Ela falou aqui Eu confirmo sim Ele faz tudo Aí tá vendo Eu faço tudo Você não economiza Com os prestadores de serviço Olá garota Prepara Até vou mandar um recado Mário Prepara aquela camisola É né Que dezembro tá chegando Então Manda o que você quer jantar Hoje né Já fala lá Ah é? Ué já manda? Ah verdade Né? Não vou pensar no cara Não vou jantar nada Tomar Na minha idade Eu falo Toma um chá com bola Já era Véio já Faz um chazinho Pra não pesar Se não fica o estômago pesado Pesado É verdade Não Comer esse negócio aí Não vai cair bem não Cidão Muito legal Nosso papo Eu também gostei muito Muito prazer Te rever Fazia uns anos Que a gente não se via Pessoalmente Verdade Verdade E é isso cara A vida é sobre isso A gente ri das coisas A gente ri das dificuldades Pra que elas não sejam maiores do que nós Dar valor pros amigos É E acho que uma das coisas mais legais do podcast Além de conhecer pessoas novas Você tava na minha lista já faz tempo É verdade Já tava numa lista Lá tal Então vai dar Vai dar Nunca dava Nunca dava Sobre Ter essa possibilidade De trocar uma ideia Entre amigos Eternizar isso E deixar no Youtube Pra sempre Verdade Verdade Foi muito prazeroso Gostei muito mesmo Até peço desculpa De repente exagerei Imagina Você veio aqui pra falar Meu amigo É então Na realidade a gente ganha pra isso Você não gosta muito de falar Não Não É assim Não pode Não gosto É assim Eu sou aquele tipo de cara Que você não pode perguntar comigo Tô Senão eu conto É tudo bem Peraí que eu vou te contar Todo mundo fala Que o Cidão é um bom contador de histórias É Galera fala Galera fala Ixi cara Não E pior que eu vou lembrando uma E esqueço Teve coisa que eu lembrei Que eu esqueci Tem coisa que você lembrou Eu falei naquele momento Ele tava tão preocupado Que ele falou Cara Eu acho que eu vou montar um release Com tópicos cronológicos É então Que a gente não usou Porque é o seguinte Algumas coisas a gente perguntei Então E Até porque eu falei Pô Ele tem que ter pelo menos Assim Uma base Eu falei Vou colocar aqui É que não é uma entrevista Nosso foco é um bate-papo Entre amigos E acaba Né Colocando histórias E nas situações Que Fez até uma tradução aqui Hoje você matou a vontade Matou a saudade Do rádio Tradução mal feita Sabe como é que é isso? É que não pode pôr a música Senão dá direito a autorais Ah é verdade Tira a monetização Esse tipo de tradução É bem caracterizado Como o pagamico ao vivo Isso aí Eu vou te falar E você acha que não ia pagar? Ah não Eu brinco assim Fica até a dica Gente Eu vou no lugar Passei vergonha Eu falo Gente Sabe por que eu vim aqui? Só para passar vergonha Acabou Acabou o programa Acabou Já não preciso mais Acabou Porque as vezes a pessoa Você fica Fala Pô Você vai lá Paga mó mico Outro dia Estava na caixa econômica E demorou Estava resolvendo o problema E demorou Coitado da menina Mas demorou Demorou Quando eu saí Todo mundo começou a bater palma Eu voltei Falei Obrigado Eu vou abrir o coração Para vocês Eu gostei muito Aí o cara começou a me xingar Vai embora logo Falei Que malo Por que bateu palma Ô Cidão Para finalizar Estou finalizando Faz meia hora É Não consegue dar tchau Para finalizar Você acha que a internet Vai enterrar o rádio O rádio vai falir um dia Não 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 vai Não vai Porque ele vai se repaginar Vai criar estrutura paralela Porque o rádio A internet agora Ela está num grau Numa crescente É Exatamente Mas chega uma hora Que estabiliza E vão ter que criar Que nem o podcast Antes o podcast Era só gravado Hoje É visualizado É E não vai muito Além disso Depois do ao vivo Vai o que Só se for Deixar de gravar E fazer pessoalmente Na praça Entendeu Que aí Muda Mas assim O foco é a internet O rádio vai agregar Esses valores Vai crescer Dentro disso Como já tem acontecido A Marisol falou Fora este gamp E o pior é que é bem isso Mas continua Continua Sobre o rádio Ele vai Vai Cada vez mais Se infiltrar Nesse meio Desenvolver Porque na realidade É a internet Que está entrando no rádio O rádio O rádio já existia Já tem essa estrutura E meu Os rádios Continuam vindo Rádio, aparelho Continuam vindo do carro O cara está lá O cara não vai ter paciência O cara já está Tão saturado De mexer no celular Vai chegar uma hora Que fala Pô não Vou ligar o rádio Que é mais prático Porque é o que acontece Comigo também E com muita Você liga lá E você Deixa de ficar escravo Por que você acha Que essa geração nova Não tem muito apreço Pelo rádio Porque meu Está na vibe Da informação Imediatismo Exatamente Está na vibe Da informação Consecutiva Sabe Rápida Imagina na época Que a gente esperava O locutor lá No duplo deck O play pause Pensar na possibilidade Você pode clicar aqui Coloca aqui Green day Time like this Em três segundos Você conseguiu Ouvir a música Exatamente Isso é muito louco A sua música Estava entre as dez Melhores do dia E você fala Pô a minha É a quinta Então você já ficava Com o aparelhinho Lá para gravar A fitinha E as bandas De pop rock Tidô Sumiu Morreram Não tem mais Legião Não tem mais Capital Não tem mais Um Kid Abelha Um Engenheiros Um Ira É assim Mudou o conceito De consumo A forma De atividade Mas faz falta De atingir Faz Faz para a gente Que Eu não estou falando Que E assim Eu não critico Esse tipo De música Que toca atualmente O funk O pagode Sertanejo Não Não Porque é o seguinte Tem consumidor Tem consumidor E uma vez Que tem consumidor Você tem que respeitar Ah eu só gosto De MPB Tá Ah só gosto De sertanejo Eu não falo Isso não é música É música É uma forma De expressão Tem que ser respeitada Eu só não sou fã Das apologias Então as vezes O cara fala Só palavrão Só palavrão Ou discriminação racial Social Tem o direito De expressão Estou falando No meu ponto de vista Eu não curto Entendeu Mas você vê A gente fala do funk Pô você pega Claudinho e bochecha Meu muito legal Cara O jeito que os caras Desenvolviam O funk Falar o funk Não presta O setanejo Não presta Não Determinadas letras Não prestam Ao ponto de vista De determinados consumidores Outros não Outros buscam isso Como tinha gente Que achava o axé brega Quando estava no auge Exatamente Exatamente Tem direito a gostar O que eu não acho legal É criticar De forma agressiva Errônea Porque o meu gosto Bicho Você nunca vai ter A razão total Não tem Não tem Então você tem que respeitar O gosto alheio Você pode não consumir Mas não precisa criticar Claro que eu respeito Críticas O cara vai falar Pô Isso aqui não é bom É o ponto de vista dele Deve ser respeitado Exato Como você pediu a minha opinião Eu acabo Não consumo Mas não critico É aula Cidão Sei que você deve estar cansado Vamos finalizar Mas eu acho que Cara Mais pra frente Vamos fazer umas novas edições Não focadas na sua história Mas sim Uns temas Evidências Não a música Evidências Mas Temas em evidência No Brasil Porque a gente está bolando aí Já faz um tempo Já está virando lenda Já Um episódio especial Às sextas-feiras Pra falar sobre coisas atuais Eu quero colocar Cada um de uma profissão diferente Certo Eu mais três Cada um diferente Pra gente fazer um papo E fazer um quebra-pau A gente pode escolher Qual minha Encanador Eletricista Pedreiro Aí você fala Cidão Vou precisar de um cara O bom que você pode se vestir Pra sua mulher de encanador Outro dia de instalador De TV a cabo Outro dia de Não e Olha eu vou te falar E rola um clima Rola um clima Ela ri até a barriga doer Daí ela vai dormir É bom né Rola um clima O que? Clima de risada É aquela verdadeira Clima Clima de risada É porque Você imagina Chegar de encanador Mas é Mas você imagina Falar assim Amor Estou de encanador Você de encanador Pessoal acho que Imagina que você chega em casa E fala Oi meu amor Tudo bem? Como é que você está? É um prazer Ela está contando Mas essa menina É dedo duro Contou tudo aqui Ah contou Geralmente Até com a cachorrinha Eu falo Vem cá Você quer papá? Quer aguinha? Ai meu Deus Não na boa Coitada Eu zu ela mesmo Velho Tem essa também É assim Eu acho que a vida divertida Tem um Sim Sabe A vida Bicho A gente nasceu pra curtir Para de ser trouxa Cidão Que conselho que você daria O cara que mandou uma carta pra você Na rádio Está com uma puta dificuldade Financeira Somado A dificuldade De arrumar alguém Na parte amorosa O que você falaria pra essa pessoa? Bom é o seguinte Um cara É um cara Um perfil Você que está Com dificuldade financeira E está com problemas Pra arrumar alguém Pra arrumar alguém Se você arrumar alguém Que está muito preocupado Com a sua situação financeira Esse alguém Você pode até encontrar Mas é temporário Esse alguém vai entrar na sua vida Vai ter os sonhos Os objetivos Vai enxergar que não vai chegar Aonde Ele ou ela quer ir E vai te deixar na mão Primeiro Foca Quando você foca Em muitos pontos Como um pêndulo Se você tiver O pêndulo estiver passando E você começar a atirar Em dez pontos Diferente A chance de você Acertar é menor Quando você fecha Para um ponto Ou dois pontos Você tem a possibilidade De se estar bem O teu caráter A tua Verdadeira aptidão Para conseguir Se estabelecer financeiramente É uma questão de tempo De investimento em estudo Em capacitação Então foca nisso O amor É consequência Alguém especial Vai enxergar Que você é um guerreiro Não que você é uma pessoa rica Mas que você é um guerreiro Que você tem uma coisa boa Para oferecer Ela ou ele Vai fazer parte da tua vida E definitivamente Não é o dinheiro Que vai te fazer feliz O dinheiro é só Mais uma ação Dentro das suas ações Porra cara Tem que dar meu olho aqui Fiquei até emocionado Ô cara Pô Para com isso Olha as velhinhas lá Fazendo palmas Ah só velhinha A galera da minha turma Pessoal estudou comigo Mano Se somando ali Dava uns dois séculos Só a sex Só a sex Dá uns dois séculos Sexagenária Não mas ó Até isso cara Muito cara Falou Não quero arrumar um namorado Porque eu não tenho grande Mano velho Eu vendi o almoço Para comer a janta É Tá entendendo Se a mina está preocupada Que você tem Ela não está preocupada Com o seu amor Com certeza Não mas você falou Você falou a verdade E eu me preocupo um pouco Com essa geração Que quer tudo Tudo miojo Tudo instantâneo É Né Eu acho que está na hora Da gente repensar E ver que Quem tem muita gente Às vezes não tem ninguém Não tem Então É assim Você conhece milhões Mas está sozinho E aí Como é que faz Então Aí que está Seleciona uma pessoa E outra Tenha sempre uma pessoa Que te Agregue valores Exato Sabe Uma pessoa que fala Pô Seu pai está viajando Ó a sua mãe Ó teu pai E tua mãe Te ama Cara Então ouve Sendo gameiro O locutor brasileiro Ah minha prima Sendo gameiro O locutor brasileiro Ô mano para de ser brega Para de ser brega Pode 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 Que é ser brega Ai 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 Arroba o que no Instagram Como é que as pessoas te acham Arroba-se do gameiro Arroba-se do gameiro Não é gameiro É gameiro 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 É até interessante O gameiro Ele vem do espanhol Mais uma história E o gameiro Que é até a pronúncia Gameiro Que é português Ah é português É Eu sou Eu sou nascido em Nova Granada Que até tem o nome De uma cidade espanhola Granada E lá de Portugal Você curte um cacetinho Não Eu nunca fui Nem vou Que é pão Que susto Pelo amor de Deus É o pão Eu estou até cremei Fala que é cacetinho Não não Tem muita coisa Tem um brother meu Que está Trabalhando na Europa E Agora não dá nem Para usar aquela piadinha Nem fala A Europa Que dá vontade De morar de Leuvo lá Já estraguei a piada No começo Então E aí ele falou Velho Que é um palavrão aqui Lá não É comum né Então Mas o gameiro É espanhol É sido Ah espanhol É sido gameiro Beleza então Muito legal Muito bacana Prazer cara Prazer estar aqui Falando com você Cidão Você é meu brother Meu amigo E é um puta profissional Uma pessoa do bem E a gente tem que estar Envolto de pessoas do bem Porque a gente é a média Das pessoas que a gente anda Exatamente Parabéns Fiquei até emocionado Não mas não é Não mas é A gente brinca Mas é verdade Você tem que ter pessoas boas Do seu lado Que vão te segurar Que vão te levantar Na fogueira Na hora que você está na fogueira Principalmente velho É quando você passa dificuldade Quando você está lascado É que as pessoas Essas pessoas que vão estar Do seu lado São os verdadeiros amigos E muita gente Quando está na pior Tem um grupo de amigos Quando fica bem Puf Muda Não agora Mudou a classe Eu conheço outras pessoas Que tem um padrão de vida melhor Exato Então não dá para se misturar mais E assim vai Olha elas voltaram de novo aqui Não era para voltar Vira aí Deixa eu ver Deixa eu ler aí Continua elas A sexo Asilo Sagenar Ô mano Você pegou? Cidão Obrigado cara E vamos marcar novos papos aí Tranquilo Tranquilo E olha Em menos tempo Em menos tempo? Não Na verdade Eu tinha calculado Sério mesmo No mínimo As três horas e meia É Eu tinha Porque eu sempre Tenho muita história Não Pior é que Já te conheço E se for A gente para Eu te falei Não adianta Não pergunta como eu estou Senão eu conto Aliás Não foi três horas e meia Mas foi duas horas e quarenta e seis Então Tá bom né Eu até pensei Acho que uns quarenta minutos Você achou? Eu pensei cara Eu pensei Sonho meu É então Não e tem Assim Muita coisa É que cara Em vinte e quatro anos Só do rádio É muita história É muita coisa É muita coisa que a gente não lembra Muita coisa que Sabe Muita gente que a gente conheceu Dentro do ciclo Exatamente Até na época E não era só locutor Era locutor Pessoal de limpeza Coordenador É parte de promoção É pessoal de comercial É muita gente E a galera perguntava pra mim Gravadora Lembra? Gravadora Tinha O Edu Lembra do Edu Lima? Sei Então Meu Ele trabalhou comigo numa rádio E eu contava pra todos os ouvidos Que eu era pai dele Ele era mais novo que ele ainda As pessoas gostam de histórias Daí eu falava O Edu é meu pai É meu filho E eu não contava pra ele Mas não conta Pro Edu e tal Uma rádio muito antiga Uma rádio pequena Sério? Aí uma vez ele chegou bravo O dia que ele descobriu Ele falou assim Não é pra contar que você é meu pai Eu falei Mas por que filho? Pô, se não Caramba, velho Tô enchendo meu saco Você fala que te maltrato em casa Sabe? Aí eu contava assim Aí eu falava assim Eu chamo ele em casa de Dudinha Desde pequeno Ele sempre foi agressivo Aí o nosso que ele é sério Que o Edu era bravo O Edu era bravo Aí cara Ele chegou e falou O Edu Lima Qual? O Senhor Incrível? Qual é o Senhor Incrível? Enquanto não Bicho Era me perguntar Era gente boa pra caramba E trabalhando na energia Depois comigo Foi, foi, foi Então Até falei com ele hoje Manda um abraço e tal E eu contava na rádio na época E cara Ele tava passando assim Por uma situação um pouco mais complicada Então ele vivia até irritado Mas mano Eu zoava A pessoa falava Como é que fulano é? Putz É couve do Fábio Júnior Ah é? Fábio Júnior nem perto Cara Nem o olho Agora canta uma música do Rosa e Rosinha aí Eu não sei cara Não sei Você que cantou aí Que eu não lembro É o peão gay Era famoso deles Mas cara Não Mas essa frase Eu não Desculpa Eu não poderia ir embora sem falar com você O que? Meu coração veio assim Pronto Vai se declarar Você parece demais Amigo meu Rosinha Mano Acabou Acabou velho E o pior é que eu tô contando isso hoje Porque eu não contei na rádio O Lê me dispõe Mano Deixa eu ver aqui umas Com aquele jeitão dele né Mano Veio aqui ó Umas minas de Goiás Umas cantoras e tal Cidão Cidão mano Não parava de olhar Na hora que a menina entrou no lixo Ele falou Você vou até sair Cidão Pra ficar um climão aí né Mano É cada história cara Mas vamos voltar Vamos voltar Vamos fazer um podcast temáticos também É Muito legal É Eu acho que é uma parada legal aí Cara A internet é isso O podcast é essa É um Eu vejo o podcast como um Um transformer do rádio É uma evolução É Né É um pokémon evoluído do rádio É diferente Porque é outra coisa Mas é um filho Não cara É um É diferente Mas é igual É um veículo de comunicação Pronto A diferença é que não é mais por onda É É É É Não tem mais fiado É que nem aqui ó É que nem aqui ó É então Mas vamos chegar e tirar aqui do Desse ambiente E entrar no estúdio de rádio O que que mudaria nesse nosso bate-papo? Quase Só não tinha Não ia ter câmeras Então tirando isso não ia mudar nada São dois comunicadores conversando Levando informação E às vezes umas coisas distorcidas Assim meio bagunçado É É Mas assim Como a gente não Primeiro Não há script Não falar Vamos falar sobre isso Isso e isso Mas acho que é isso que deixa Legal Que dá o tempero pra coisa Tirar o gesso É Não ficar engessado É O rádio já é mais regrado É Tem tempo de break Tem tempo pra falar Tem tempo pra Exatamente Exatamente Mas foi um papo super descontraído Desculpa se eu exagerei Se eu não concluí Uma vez sua irmã contou uma fofoca sua Ah é? Que o coordenador Transamérica ligou na tua casa Pô Cido 20 minutos de abertura de programa Você fala pra caramba Caraca Nossa meu É coisa de louco Eu tomava Porra Cido Eu tomava Não há M Não há M Tinha que tocar uma música por hora Duas músicas por hora Era pra fazer a abertura com uns 3, 4 minutos Você fazia com 20? Não cara Não piora assim Pra eu falar que um cara entrou numa casa Um ladrão roubou um cachorro Tá O cara foi lá e roubou um cachorro Não há M Bom A Maria tem uma casa Na região norte de São Paulo Portão da Maria Aquele tipo de portão baixo Antigamente usava bastante Hoje a galera tá mais preocupada Mas a região dela é bem tranquila Pra falar que vou roubar o cachorro A região dela é bem tranquila Colocou um portãozinho inclusive branco Coisa linda Ela pintou o portão esses dias E ela ganhou um filhote de cachorro Vira latinha Mas parece de raça Imagina que Você já deve ter em casa ali E o ouvinte gosta disso O que você vai falar o que? O cara roubou o cachorro Morreu o assunto Mas quando você cria o ambiente Você Eu sou também audiodescritor Ah é? É Mas aí não vou contar essa parte Esse negócio aí tá legal Me envolve nesse negócio aí Quero fazer também De audiodescrição? Eu quero Ah é muito legal Me envolve nesse negócio Eu tenho dois amigos meus Os locutores falarem que estão fazendo isso Até pra teatro Shows Várias coisas Eu fiz assim Eu fui apresentar MC né? Mestre de cerimônia Estava apresentando evento E aí vi que tinha um áudio descrito Eu falei Poxa que legal cara E os cegos Eles tinham uma frequência Então ele descrevia todo o ambiente Eu achei muito legal Estudei Me formei nessa área E acabo trabalhando também De vez em quando com isso Porque não é uma coisa tão contínua Até porque o foco não é esse Mas eu acho que é muito legal Enfim Vale a pena investir Fica para um próximo programa Exatamente Exatamente E aí A minha irmã Minha irmã Eu tava falando assim No AM tinha muito disso Então Às vezes abri o horário Uma da tarde Duas horas Vamos tocar uma música? Pox cara Ele caiu Eu falei Meu Toca uma cara Duas Então Tinha muito disso E a minha irmã sofreu Os breaks são regrados Tinha lugar que entrava A Transamérica E a American Sat Onde minha irmã tava Aí tinha ouvinte Que falava Eu ouço irmã e tal Falei Sabe o que é o apelido dela? Qual? Batgirl Sério? Pode chamar ela de Batgirl Que ela gosta Daí o cara Oi Batgirl Ela Quê? Ela vai disfarçar Minha irmã queria morrer Eu falei assim Mano Onde o cara me chamou de Batgirl Mano Eu inventava a história Da minha irmã Mas assim Depois eu contava Eu falei Velho Foi eu que inventei Eu falei Ah bom Porque ela Deu uma de louca Eu falei Ela deu de louca Ela não sabe Pessoal na internet Gosta bastante História inventada Viu? Gosta Contar história Ou então criar ali Uma atmosfera Uma vida que De zoeira mesmo Pessoal adora Vida normal não tem graça Não Teve rádio que eu trabalhei Fazia um programa De Tipo Com o pezinho no terror Só contava história de fantasma Aí os caras ligavam Os caras no meio da Ah é? Tinha isso? Tinha Na American Sat Na American Sat Uma máquina de história Eu avisei Eu avisei Aí contava umas coisas assim Aí o cara falava assim Pô Mandava uma coisa Aí você Você incorpora Você trabalha Pra isso que você Aí as vezes Ligava o cara e falava assim Eu trabalho sozinho aqui Mas não consigo deixar de ouvir Tô com muito medo Eu falei Reza aí Faz uma oração aí É a única coisa Que eu podia falar Pro cara Não consigo deixar de ouvir É a história De fantasma Mano História no rádio Velho Não tem O cara fala Ah não gosto de rádio Mas você colocou uma história O cara vai ouvir O cara Uma coisa Gente é o seguinte Agora eu vou contar uma história Pra vocês Que vocês não sabiam Sobre o podcast Todo mundo para Para Gente olha O começo Foi bem difícil Porque Eu tinha grana Para investir Mas não tinha o ponto Aí veio a pandemia Eu gostei a grana E encontrei o ponto Peguei Um microfone azul Tem aí produção Tem Tá aí O azulzinho Que eu comecei É Não existe Não existe O cara O cara já visualizou O microfone azul Você vai trazendo Para o ambiente Cara Isso é muito legal Por quê? Porque Com esse lance De você receber Um monte de informação Rápida Quando alguém vai contar Uma história Você tem um espaço vazio Ali que necessita disso Lembra do Que saudade de você Que saudade de você Do Lembra Eu tinha uma Kombi Véia De fazer entrega na rua Aí eu deixava Para almoçar uma da tarde Porque na hora Eu ia fazer entrega Da Kombi Aquelas Kombi Que você faz assim A curva está lá Um quilômetro Antes você já começa A virar O volante Ai meu Deus E aí eu ia ouvindo O AM Cara Que saudade de você Marcou a minha vida Porque estava com Dezoito anos Ali Que foi onde Eu troquei o Corcel O Corcel Eu troquei de uma Kombi É mó barato E essa Kombi Até aproveitando o gancho Tinha uma balada Lá em Santo André Pouca história E ia com a Kombi Ia com a Kombi Velho E aí os brother Iam na carroceria Que essa Kombi cabrita Manja Sim Daquela que tem O vidrinho cortado no meio E aí ia oito Nove peão Aí arrumei uma mina Lá né velho Na balada Era antiga Sunshine Ah sim Então ficava em Santo André Aí cara Arrumei uma mina Estou saindo com a mina Está de carro Estou né mano Aí a rapaziada Subiu na carroceria Eu falei Eu vou nisso aí Nem a pau Nunca mais Vou esquecer de mim Largou da minha mão Foi embora Por causa do carro Oito peão na carroceria Só eu ia Mano A minha não ia entrar Eu falei Eu não vou passar essa vergonha Na minha vida Outro dia Eu vi uma pegadinha O cara chega na praia Na beira da praia Com a mulher Meu amor Não é que eu sou novo na cidade Queria te conhecer Você não quer dar uma volta Ah não quero Então tá bom Ele vai e liga a Ferrari O alarme do Ferrari Oi não Você quer pegar a mão Não Você falou que tem namorado Não quero É E a Kombi Aquelas Kombi cabritinha Sabe aquela que tem um vidro cortado no meio E arraxado São dois vidros Antigona Era Kombi 69 Nossa Nossa Mas enfim Você viu o vídeo da Kombi no YouTube O vídeo da história da Kombi Não Vê lá No canal da Volkswagen Eu amava a Kombi Mas eu parei de ir pra balada com ela Porque meu Queimava o filme Não dá né Coitado Ainda mais com oito peão na carroceria Os caras tudo da rua E ela na carroceria Só cabia duas pessoas Não dá Enfim né Deixa pra lá Isso é história Mas é isso Cidão Acabou então Tchau Um abraço Um abraço